Dá uma luz pra me grilhar Em meio àquela noite tenebrosa Meu caminho clarirou Jesus, eu te amo E grandes são os meus planos Não precisa mais temer Hoje vou mudar a sua história Transformar tropeça em glória Ei, a filha, eu estou com você E ele me viu E no abril com a porta se abriu E com seu carinho me aqueceu no frio Me trouxe alegria e me tirou Da solidão Sua mão me alcançou De um charco de lodo Ele me arrancou Sarou as feridas que o mundo causou Eu que era nada, nova criatura Hoje sou Pronto desse tão imenso amor Cristo me encontrou na cruz E com seu sangue me lavou E quando já não tinha mais saída Uma luz pra mim brilhou Em meio àquela noite tenebrosa Meu caminho clareou Jesus, eu te amo E grandes são os meus planos Não precisa mais temer Hoje vou mudar a sua história Transformar tropeça em glória Creia, a filha, eu estou com você E ele me viu E no abril com a porta se abriu E com seu carinho me aqueceu no frio Me trouxe alegria e me tirou Da solidão Sua mão me alcançou De um charco de lodo Ele me arrancou Sarou as feridas que o mundo causou Eu que era nada, nova criatura Hoje sou E ele me viu E no abril com a porta se abriu E com seu carinho me aqueceu no frio Me trouxe alegria e me tirou Da solidão Sua mão me alcançou De um charco de lodo Ele me arrancou Sarou as feridas que o mundo causou Eu que era nada, nova criatura Hoje sou Hoje sou Fruto desse tão imenso amor Cristo me contou na cruz E com seu sangue me lavou Ele me fez E ele me veio Sei que o Senhor está comigo Sei que o Senhor está comigo Por isso enfrento tudo nesta vida Na batalha ou no perigo Posso lhe chamar Estou passando no deserto Estou passando no deserto Enfrentando provações Já me sinto quase morto Sem forças pra lutar Vivifica-me Vivifica-me, Senhor Vivifica-me, Senhor Sei que houve meu chamado Vem me ajudar Vivifica-me, Senhor Vivifica-me, Senhor Pra te adorar Pra te adorar Te exaltar Meu Senhor Sei que o Senhor está comigo Sei que está presente em qualquer lugar Por isso enfrento tudo nesta vida Na batalha ou no perigo Posso lhe chamar Estou passando no deserto Enfrentando Enfrentando provações Já me sinto quase morto Sem forças pra lutar Vivifica-me, Senhor Vivifica-me, Senhor Sei que houve meu chamado Vem me ajudar Vivifica-me, Senhor Vivifica-me, Senhor Vivifica-me, Senhor Pra te adorar Te exaltar Vivifica-me, Senhor Vivifica-me, Senhor Sei que houve meu chamado Vem me ajudar Vivifica-me, Senhor Vivifica-me, Senhor Vivifica-me, Senhor Vivifica-me, Senhor Vivifica-me, Senhor Pra te adorar Pra te exaltar Meu Senhor Sei que a luta é grande A caminhada parece tão longa Se te queimas o sol, te abriga em mim Solta eu Deus, solta a sombra Se te falta o pão, o vestir e o calçar Estou pra te sofrir A saúde te dou, como fui no passado O mesmo ainda sou Confia um pouco mais Espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou O Deus da providência Confia um pouco mais Espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou O Deus da providência Levante a cabeça e verde o livramento Vindo do Senhor Agradece por fé A benção que queres Pois contigo estou Se a causa é difícil O problema parece não ter solução Sou Deus do impossível Te tomo e te faço Transporo o Jordão Confia um pouco mais Espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou O Deus da providência Confia um pouco mais Espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou O Deus da providência Confia um pouco mais Espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou O Deus da providência Confia um pouco mais Espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou O Deus da providência Já tenho te dito que ainda eu sou O Deus da providência Já tenho te dito que ainda eu sou O Deus da providência É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida O som da vida Vem Vem sempre comigo Nas rodas do rádio Descobri como é bom É sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre rádio O pão da vida Numa só Numa só Numa só Vem sempre quatro horas Com você Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus? Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Povo Lindo de Jesus Povo amado Povo abençoado Do Senhor Jesus Cristo A paz do Senhor Povo de Deus Eita glória Estamos ao vivo Hoje sábado Mais um culto abençoado Eu e a pastora Ângela Vocês ovelhinhas de Jesus Moderadoras Moderadores Amigos Irmãos Queridos Que acompanham A Rádio e TV Pão da Vida Neste sábado Nós vamos fazer Um culto Muito abençoado Para glorificar O nome daquele Que vive Reina para sempre E vamos começar O nosso culto Pastora Ângela Orando Falando com Deus Mas antes Eu quero dizer Que Está no ar Mais um culto No seu lar A direção geral É do Espírito Santo Apresentação Do pastor Chico Chagas E da pastora Do Jesus É lindo 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 Lindão Eu acho É bom A caixa Que está ligada Está no alto E os vizinhos Escuta Lindo Eita glória Pai do Senhor Vizinho Vizinho de crente Vizinho de crente É abençoado E começa a declarar Também Que Jesus É lindo Eita Bom dia Pai do Senhor Pastor Bom dia Queridos irmãos A paz do Senhor Jesus A paz que excede Todo entendimento Gratos ao Senhor Por este momento Por esta reunião Que o Senhor Marcou encontro Com o seu povo Deus te abençoe Em Cristo Aonde irmão Você está na sua casa Deus te abençoe Tem faxina hoje Deus abençoe Deus abençoe O seu trabalho Deus te ver força A sua vida Alegria Aumenta o som Glorifica Conversa com Jesus Vai sair tudo lindo E você lembra Do versículo Fazer tudo como Para o Senhor Glória Nós amamos Esta oportunidade Estar em comunhão Com você Querido Querida Eu sei que o Senhor Tem porção do céu Para nossas vidas Hoje também Estamos ao vivo Você é canal de bênção Então não perde tempo Envia este link E abençoa mais vidas É meus amados Olha Inscreva-se aqui No cantinho Para inscrever Se é de graça Ninguém paga nada Dê o seu like Marque lá O sininho Todas Para você receber As notificações Do canal Estamos transmitindo Pelos três aplicativos Da rádio Estamos transmitindo Em três canais Estamos transmitindo No Facebook Do Pastor Chico Chagas Face Não é do pastor É Facebook Chico Chagas Que eu tenho O Facebook Do Pastor Chico Chagas Chagas também Estamos transmitindo Pela página Da Rádio TV Pão da Vida No Facebook Vamos agora orar Falar com Deus Pedir dele A direção Senhor nosso Deus E nosso Pai Pai Nesta manhã Deus Eu Eu venho aqui Com a pastora Ângela Com todas as nossas Ovelhinhas Com nossas moderadoras Moderadores Orar a Deus Por libertação É Deus É Deus Quando nós falamos De libertação Deus Muitas pessoas Às vezes Não entende Mas hoje O Senhor Me deu uma mensagem Tão forte Para falar sobre isso Deus Entra agora Pai Com o poder Do sangue Precioso Do teu Cordeiro Jesus Cristo Entra agora Deus Com o consolo Do teu Santo Espírito Em cada coração Que nos escuta Agora ao vivo E que vai nos escutar Em outros horários Entra libertando Refrigerando Que todos Que ouvirem esta oração Possam sentir A tua presença Pai Que todos Que sentirem Senhor A tua presença Saibam que também Estão sendo libertados De tudo aquilo Deus Que os angustia Que os faz sofrer Pai Liberta Deus Jesus Foi preso Na cruz Para que nós Tivéssemos Liberdade Abençoa Pai querido Deus amado A todos Todos Que nos seguem Todas as nossas Orelhinhas Nossos moderadores Moderadoras Nossos obreiros Pai Eu te peço Em nome de Jesus Que haja neste sábado A manifestação Do teu poder Libertador Deus Do teu poder Que abençoa Que cura Que sara Do teu poder Deus Que transforma Faz em nós Aquilo que deseja O teu coração Nós pedimos Deus Que o Senhor Não respeite O nosso livre Arbítrio Porque nós estamos Dando legalidade Para o Senhor Entrar em nossos Corações E fazer morada E mudar tudo Que precisa Ser mudado Pai A única coisa Que nós queremos Deus É a plenitude Do teu Santo Espírito É viver Na tua presença Fazendo a tua Vontade Sendo cheios Pai Das tuas bênçãos Para nossas vidas Obrigado Deus Pelo sacrifício Libertador De Jesus Cristo Obrigado Deus Obrigado Deus Porque o Senhor Vem trabalhando Na vida De cada um De nós E nós podemos Sentir as mudanças Que estão sendo Feitas Dentro de nós E essas mudanças Refletem No nosso exterior Nos nossos Águas Nas nossas Atitudes Nas nossas Palavras Continua mudando Deus Porque nos faz Um bem tão grande Pai Abençoa Pai querido Deus amado A todos Que estão Conosco Estende Pai A tua mão Santa Sobre a vida De cada uma Das nossas Ovelhinhas Nossas moderadoras Moderadores Senhor Sobre a vida Dos pastores Pastoras Obreiros Da pão da vida Sobre a vida Senhor Dos que são Pão da vida A distância Abençoa Deus Com ricas Bênçãos Dos céus Os dizimistas Teus ofertantes Teus filhos E filhas Que com tanto Amor no coração Faz a tua obra Avançar E a tua palavra Chegar A cada coração Em todas as partes Do mundo Abençoa Deus E recompensa Com o milagre Da multiplicação Abençoe E atende Os que tem Votos E propósitos Com a casa Do Pai Abençoa Os que oram Deus Os que amam Esta obra Os que pedem Para ajudar Porque sabem Que esta obra Paisinho É uma obra Que nasceu Em teu coração Abençoa Todos Em nome De Jesus Cristo Abençoa Minha família Minha esposa Meus filhos Neto Meus neto Noras E germos Abençoa Todos Que fazem parte De nossas vidas É o que pedimos Paisinho No nome Santo Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém papai Abençoa Toda a família A pão da vida E todos Que fazem parte De quem é Pão da vida Jesus Eita glória Eita Deus Dei um recadinho Para você Não sei se você Já ouviu eu falar Mas eu vou falar Mais uma vez Você Nasceu Para vencer Então não perde tempo Declare aí Carme Maria Pai do Senhor Silvana Gonçalves Vilma Morim Oi Alisabeth Jussara Querida Diva Maria Luísa Bom dia Jaqueline Deus abençoe Cadê o povo aí De Pernambuco Paulo Mota Pai do Senhor Valdemir Maria Lunes Espírito Santo Seja bem vindo Alô Josane Araújo Sinara Carneiro Edilson Silva Beijo Olha esse que ovelhinha De mais e linda Falece você Beijo na cabecinha Das vovozinhas Da pão da vida Das bisavós Dos netinhos Das criancinhas Beijo na cabeça Beijo na vocês Um abraço Cheio do Espírito Santo A pastora queria levar Essa ovelhinha Para Natal Quando a gente Põe agora Para Natal Falei Não deixa ela aí Não deixa ela aí O pastor fica com medo De roubar você Pode não Você fica aqui Espelando eu Porque aqui Você está segura Vocês tomam de conta Das ovelhinhas Que vai chegando Vai ajudando A dobreira Pastor A dobreira Eita Glória Eita Silvana Seja bem Alô Nildes Nildes Lindo Alô Sônia Gomes Jussara Fielski Beijo Jussara Alô Vanda Abreu Lourdes Abreu Cida Abreu A família Abreu Eita Glória Sônia Gomes Juscelene Jesus Deus abençoe vocês Poderosamente Alô Virginia Beijo na cabeça E no coração Um abraço carinhoso Do pastor Chico Chagas Da pastora Anja Pois é Pois é Alô Viviane Eita Viviane Meu jeitinho de viver Alô Ana Gorete Alô Ana Gorete Beijo Joselita Joselita de Brasília Cabeleireira Nota 10 Beijinho no coração Um abraço carinhoso Do pastor Chico Chagas Para o Ciatimoura Eita Glória Oi Daniela Almeida Que bênção Jesus Alô pastor Amanda Oliveira Pastor Wagner Beijo 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 Eita Daniela Você mora em que cidade Alô missionária Adriana Santos Deixa eu te colocar aqui Com a moderadora Eita Glória É bom demais Jesus A Daniela é salvador Ela colocou A Daniela é salvador É o grupo Pão da vida salvador Alô pessoal Do grupo Pão da vida salvador Alô pessoal Do pilotão de oração Eita Alô Pão da vida De Alagoas Pastor Marcos Ferro Sua esposa Pastor Emanuel Irmão dele Irmão Daniel Beijo 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 Eita Glória Mãe salvador Bom dia Oi Jack Irmã Miria Cadê a deixa Maísa Você é uma benção Deus abençoe Eita Deus Olha Abençoe a vida financeira Dá um siete Jesus Manda a provisão Tu és o Deus Da provisão Quem vai tomar o cafezinho Da pastora Jossanete Olha Bora Olha aqui Olha Olha o pastor Como é apaixonado Pela juvelhinha Olha aí Olha aí A juvelhinha Na chica do pastoral Olha Tão linda Essa canequinha Eu uso muito A gravata Que a Joana Cardoso Me deu Do País de Gales Nossa moderadora E ela ficou feliz Pastor Vejo o seu Com a gravatinha É porque tem um rumo Ovelhinha Ovelhinha Se vocês encontrarem Gravata com ovelhinha Mande pra mim Mande pra mim Eu adoro Pode mandar Que eu recebo Com maior amor Onde eu chego Eu olho Se tem um ovelhinha Eu também Um monte de peruço Ali na livraria Eu mostrei Que bom que eles perguntam Assim Eu disse Quem de ovelhinha Alô Jaqueline Vieira A Jaqueline Vieira É você Perular? Não sei Olha aqui a flor Deve ser A Jaque Jaque Deus abençoe José Barbosa Vera Lúcia Por que a ovelhinha? Por que? Cátia Simone É mistério de Jesus É ovelhinha É sim Tem que ser ovelhinha Não, mas tem gatinho Não, não quer gatinho Não Tem outros animais Não, não quer ovelha 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 Tem que ser ovelha Tem que ser ovelha Cátia Simone Deus abençoe Seja bem-vinda Raiane Elizabeth Deus abençoe Paula Regina Ó, povo de Santa Helena De Goiás Pai do Senhor Olha, Jaqueline Vai lá botar Alô, meus amores Estamos aqui assistindo Um abraço Jaqueline André Beijo Na cabeça Na bochecha No coração Como é que está Alô, mamãe Maria Na Ilha da Madeira Se liga, Maísa Beijo Beijo No coração Oi, JL Bom dia, Pai do Senhor Sou eu, pastor Jaqueline É, Jaqueline Lá de Salvador Oi, Ana Lúcia Onde a pastora Anja Foi lá Glória a Deus Ana Lúcia Pastor A Luna O que estão dizendo aqui A Luna está cobrando A caneca que deu para o pastor Você tem que usar as canecas Qual é a caneca? Hoje eu estou usando a que eu ganhei lá em Gandu Porque a palavra de Deus Ela é uma espada de dois gumes Uma espada de dois gumes Quer dizer Ela corta lá E corta aqui E a palavra de Deus Ela é um É algo tão poderoso Que quando nós Pregamos a palavra de Deus Você não imagina O quanto pregador A pregadora Está sendo edificada Você é pregadora Você sabe disso A gente às vezes É cortado por dentro Deus dá uma palavra Você está pregando O Espírito Santo Te dá uma palavra revelada Uma palavra de sabedoria Você lança a palavra Mas na mesma hora Pá Corta aqui dentro Então Não existe pregador Nenhum que pregue Somente o que ele quer Se ele for um homem Uma mulher de Deus Vai pregar Dirigido pelo Espírito Santo Está ao vivo Viu Vanderlei Ele vai pregar O que Deus manda Eu estava contando Para a pastora Nós fizemos uma viagem Agora a Natal A negócios Já é a terceira viagem Que eu faço a Natal Nesses últimos dias E Eu estava ali no hotel Comecei a ler a Bíblia Comecei a editar uns vídeos Postar uns vídeos Que eu levo meu notebook Para postar as coisas E minha esposa Estava muito cansada Que nós andamos o dia todo Vai para um lugar Vai para outro Vai olhar uma coisa Vai olhar outra Aquele negócio todo E naquele cansaço Eu não consegui dormir Eu vim dormir Mais ou menos Uma hora e meia Já era seis horas da manhã Quando eu consegui Depois de orar muito E falar muito com Deus Consegui dormir Naquela madrugada Foi um momento De silêncio Era um silêncio Ninguém escutava nada Eu escutava só minha neguinha Ressonando E Deus falando comigo Uma conversa assim Como se fosse cara a cara Tete a tete Agora eu entendo Por que Deus disse Que falava com Moisés Cara a cara Era isso aí Pastor Não era que Deus estava assim Como eu estou com você aqui Porque Deus disse Você não pode olhar para a minha face Senão você morre Cara a cara Ele estava dizendo Com muita proximidade Ele estava dizendo Com muita intimidade Falando no fundo Do teu coração Era Deus dizendo assim Eu falo contigo Tão profundo dentro de você Que é como se eu estivesse assim Olha Falando com você assim Mas esse cara a cara É exatamente Essa intimidade Que Deus tem conosco E Deus me entregava Uma mensagem Que serve para mim Que serve para você Que serve para todo mundo E Ele mandou Que eu pregasse Essa palavra E eu disse Está certo Senhor O que agrada O meu coração É fazer o que o Senhor Deseja e manda E a palavra é Liberte-se De tudo aquilo Que não agrada a Deus Liberte-se De tudo aquilo Que não agrada a Deus Mas pastor É muita coisa Mas o princípio Que Deus me falou É que nós precisamos Nos libertar De algo que está em nós Que Ele nos ensinou E a gente às vezes Não quer aprender O que que é Esse desejo De vingança Não eu não odeio ninguém Não eu tenho um coração bom Eu amo a todo mundo Mas no fundo Lá dentro de você Existe uma busca Por notícias De alguém que saiu Da sua vida De pessoas que às vezes Estão na sua vida Mas às vezes Fala de você E você está buscando Um jeito de se vingar Menos que seja Na oculta No silêncio Do seu quarto Da sua casa Você está nas redes sociais Buscando notícia Quando alguém diz Que aconteceu alguma coisa Olha fulano Levou uma queda Caiu de moto Olha fulano Sofreu um acidente Olha fulano Teve que vender isso Fulano teve que Desfazer daquilo Aquelas notícias Quando elas falam Da pessoa Que você Já não convive Mais com ela Ou se convive Mas sabe que ela é Falsa com você Lhe faz bem Vocês estão entendendo Amado Como é forte Essa palavra Deus dizendo Eu quero arrancar Daí de dentro Desse coração Esse desejo Oculto De vingança Que não é meu Isso aí é a obra Do diabo Que ainda está Dentro de você E eu quero tirar Eu quero ornamentar O teu coração Com meu Santo Espírito Para te libertar Porque essas coisas Fazem sofrer Eu já aconselhei Mulheres Que vivem Nas redes sociais Para ver fotografias Da amante Com o marido Quer dizer Elas vivem Olhando aquilo ali Para Sofrer Buscando Sofrimento Aumentando O peso Da sua cruz Às vezes Vai fazer uma oração Hora cinco minutos Fica horas Olhando isso Horas E toda hora Está entrando No facebook Toda hora Está entrando Nas redes sociais Daquela pessoa Para ver se ela Postou algo novo Aí quando Vê lá a foto Daquela mulher Com seu marido Com seu ex-marido Sei lá com quem Ela começa a sofrer Aquilo faz mal a ela Irmãos Deus não quer isso Para nós A palavra do Senhor A palavra do Senhor Diz Mateus Em João 6 Se o Filho vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Deus está dizendo Eu quero te libertar Completamente Por que Que eu estou Tirando Tuas algemas Jogando fora E tu está buscando É como se Deus Pegasse as correntes E jogasse longe E você Deixasse de olhar Para ele E fosse lá Buscar as correntes E novamente Colocasse em você Não Eu quero é ser preso Nessa desgraça Nisso que me faz sofrer Deus está dizendo Não Você não precisa disso O Senhor diz Eu tenho algo Muito maior Muito mais belo Muito melhor Para você Para que isso Mas Deus Como é que eu vou conseguir Senhor Me libertar Dessas coisas Porque tem pessoas Que tem várias pessoas Na sua vida Que marcaram a sua vida De maneira Terrível E elas ficam Buscando na rede social Notícia De todas elas E quando Vem lá Uma tajazinha De luta Opa Quem foi que morreu Você se alegra Com a dor De quem te fez sofrer Alguém liga Para você E diz Fulana Você lembra Lembra daquela mulher Que fez isso com você Fulano Você lembra De fulano Lembra Olha aconteceu isso Isso com ele Você fala Oba Está aí Tome O que você queria Você ficar torcendo Pela infelicidade De quem te feriu De quem te magoou Você fica buscando Notícias Às vezes Tem pessoas Que desejam Alguém Para a sua vida Além de errar Por estar desejando Alguém Que está vivendo Em paz Em paz Com outra pessoa Ainda fica Nas redes sociais Olhando E sofrendo Porque aquela pessoa Está feliz Com quem está Do lado dela Irmãos Isso é muito forte Isso é muito forte Eu quero passar Para a pastora Ângela Uma passagem Bíblica Que o Espírito Santo Inspirou O apóstolo Paulo A escrever Sobre isso Paulo Estava dizendo Exatamente Que eu estou pregando Aqui Porque foi Deus Que me falou Essa palavra Eu não estou pregando Aqui não Essa é uma palavra De sabedoria Uma palavra Inspirada pelo Espírito Santo Serve para você E serve para mim E eu vou ser sincero Com vocês Eu fiz um voto Com Deus Eu fiz Eu fiz um voto Com Deus Eu Que se fosse você Faria também Eu disse Deus Eu não mais Olharei De hoje em diante Nenhuma rede social De nenhum daqueles Que saíram da minha vida Me ferindo Só vou olhar Dos que saíram E que eu sei Que me amam E que são amados Por mim Sabe por que irmão? Você bebe veneno? Não né? Você come prego Gilete? Não né? Você sabe Faz mal E se eu lhe disser Que você ficar Se alimentando disso De estar olhando A vida De quem te feriu Lhe causa Muito mais mal Do que se você Se alimentasse Dessas coisas É um veneno Que entra na sua vida Devastando O pior que existe Que é seu coração Seu interior Sua alma Sua alma sofre E o Espírito Santo Sofre Porque o Espírito Santo É benção Nosso melhor amigo É nosso consolador Então quando ele Vem nos consolar E começa então A ver que você Não quer se libertar Ele sofre Porque ele está Aqui dentro De você De mim Da pastora Anjo Pastora Lê aqui Essa parte Que ele faz Ela vai ler A partir de qual Versículo aí? 14 Romanos capítulo 7 Escute essa palavra Porque essa palavra Hoje é longa Você sabe O que é essa palavra Hoje? Essa palavra Hoje é um lava jato Dentro da sua alma O Espírito Santo está assim Com um jato forte Com o sangue de Jesus Limpando a tua alma Libertando a tua alma E em nome de Jesus No poder do sangue de Jesus A partir de hoje Você não vai ser mais A mesma pessoa Depois desta palavra Você não será mais A mesma pessoa Leia pastor Diz a palavra do Senhor Porque bem sabemos Que a lei é espiritual Mas eu sou carnal Vendido sobre o pecado Porque o que faço Não o aprovo Pois o que quero Isso não faço Mas o que aborreço Isso faço E se faço o que não quero Consinto com a lei Que é boa De maneira que agora Já não sou eu Que faço isso Mas o pecado Que habita em mim Porque eu sei que em mim Isto é Na minha carne Não habita bem algum E com efeito O querer está Em mim Mas não consigo Realizar o bem Porque não faço O bem que quero Mas o mal que não quero Esse faço Ora Se eu faço O que não quero Já não faço eu Mas o pecado Que habita em mim Acho então Esta lei em mim Que quando quero Fazer o bem O mal está comigo Porque segundo O homem interior Tenho prazer Na lei de Deus Mas vejo Nos meus membros Outra lei Que batalha Contra a lei Do meu entendimento E me prende Debaixo da lei Do pecado Que está nos meus membros Miserável homem Que eu sou Quem me livrará Do corpo Desta morte Dou graças a Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor Assim que eu mesmo Com o entendimento Sirvo a lei de Deus Mas com a carne A lei do pecado Agora pastora Preste atenção Para você ler Algumas passagens bíblicas Aí Leia aí pastora O que Jesus disse Em Mateus capítulo 5 Versículo A partir do versículo 38 Essa mensagem É um pouco longa Porque lavagem da alma Demora um pouco mesmo Preste atenção A partir do 38 Até o 47 Ouviste que foi dito Olho por olho E dente por dente Era lei mosaica Eu porém vos digo Que não resistais Ao mal Mas se qualquer Te bater na face direita Oferece-lhe também A outra E ao que quiser Pleitear contigo E tirar-te a vestimenta Larga-lhe também A capa E se qualquer Te obrigar A caminhar uma milha Vai com ele duas Dá a quem te pedir E não te desvies Daquele que quiser Que lhe emprestes Ouviste-se Que foi dito Amarás o teu próximo E aborrecerás O teu inimigo Eu porém vos digo Amai Os vossos inimigos Bendizei Os que vos maldizem Fazei bem Aos que vos odeiam E orai Pelo que vos maltratam E vos perseguem Para que sejais Filhos do Pai Que está nos céus Porque faz Que o sol Se levante Sobre maus E bons E a chuva Desça Sobre justos E injustos Pois Se amardes Os que vos amam Que galardão Tereis Não fazem Os publicanos Também o mesmo E se saudardes Unicamente Os vossos irmãos Que fazeis demais Não fazem Os publicanos Também assim Sede vós Pois Perfeitos Como é perfeito O vosso Pai Que está Nos céus Que palavra Meu Deus do céu Só Jesus mesmo Para falar uma palavra Dessa Glória a Deus E aí eu começo A ver Sabe o que irmãos Essa madrugada Que eu passei Com Deus Na verdade Começou cedo Era dez e pouco Da noite E foi até Seis horas da manhã A madrugada Inteira Com Deus Pastor Mas como foi isso Eu estava olhando As redes sociais Eu confesso Eu confesso Para que Aquilo Que me fez mal Eu não oculte Para ajudar vocês E eu quero Que vocês aqui Também confessem Porque nós Nos libertamos Daquilo que não Agrada a Deus Quando nós Confessamos Se você Já passa por isso Se você faz isso Coloca assim Eu Só para a gente Saber Que você faz Porque Deus Já sabe Mas você está Confessando Que às vezes Vai às redes sociais Das pessoas Que às vezes Procura notícias Aí fulano E ciclano lá Como é que vai E fulaninha Como é que está Na verdade Você está esperando A notícia Ah mulher Está numa situação Difícil Ah mulher Está desempregada Ah mulher Olha Surgiu um câncer Agora na vida dela Ah mulher Está assim Assim E você Meio que se alegra Com aquilo E Deus não gosta Disso Então a parte De Deus Dentro de mim De você Não pode ter Essas coisas Pastor o que é que eu faço Faça um jejum Porque esse é o jejum Que Deus Recomenda Um jejum De fazer o bem Se abster do mal Faça Um voto Com Deus Que você vai orar Por todos Que te feriram Te magoaram Todos que Tenham a boca Que fala mal De você Vou orar Vou pedir a bênção Para eles Porque é assim Que Jesus Cristo Acabou de falar E na palavra Que a pastora Ângela leu A luta Do apóstolo Paulo Ele estava Dizendo O bem Que eu quero Fazer Não faço Mas o mal Eu faço E Deus Está dizendo Não faço Mal Faço Bem A palavra De Deus É não Vos vingueis A vingança É minha Quem vai Dar o pago É Deus E você Não tem Que festejar Não Você tem Apenas Que deixar Que a justa Justiça Seja feita Seja feita Por Deus Porque ele Sabe Irmãos Você não Precisa Se alimentar Disso Porque te Faz mal Porque não é isso Que Deus Quer Deus Diz Vos amai Uns aos outros Como eu Vos amei A Paula Regina Está dizendo Até sentei Para ouvir Pastor Que bom Paula Que bom Que as pessoas Pararam Para ouvir Essa mensagem E outros Vão ouvir Mais E mande Para as pessoas Compartilhe Essa mensagem E diga Veja esse vídeo A partir do tal Minuto Basta assistir Isso aqui Porque isso Aqui é uma lavagem Da alma É Deus Dizendo Deixa eu tirar De dentro De você Aquilo Que te faz Sofrer Meus irmãos Isso é muito grave Porque de repente Eu estou na igreja De repente Eu estou no Cudular De repente Eu estou no Sei aonde Eu estou falando Eu é todos nós De repente Eu estou dizendo Eu sou crente Eu sou evangélico De repente Eu sou isso Eu sou aquilo E nada E nada disso Está nos aproximando De Deus Porque aqui dentro Nós não buscamos A plenitude Do Espírito Santo O Espírito Santo Vem e sai Vem e sai É um entra e sai Da nossa casa espiritual Do nosso coração Por quê? Porque a gente Não deixa ele ficar Ele quer ficar Conosco Para sempre Mas as nossas práticas As nossas maneiras De agir A nossa maneira De fazer Sabe A gente não está ajudando O Espírito Santo Ficar Deixar que a gente Goze de plena vida De saúde De paz Porque as pessoas Adoecem Você sabia Que o que mais mata De coração De infarto É a raiva E tem gente Que se alimenta Disso Todo dia Tem pessoas Que quer alguém Para odiar Ele escolhe uma pessoa Essa aqui Pronto Essa semana Eu vou odiar Essa aqui Na outra semana Aquela ali Na outra Não pode ficar Aí tem pessoas Que odeiam Várias pessoas Ao mesmo tempo Isso faz mal Isso atrasa a vida Isso perturba A sua paz interior Isso adoece Você psicologicamente No seu íntimo A sua alma sofre E sabe o que É que Deus diz? Eu tenho tanto Para te dar Que pena Que você não percebeu Ainda É uma pena Você não ter notado Ainda A cura Das suas feridas Eu coloquei aqui Hoje Jeremias 30 17 Curarei as suas feridas Não mais serais Repudiado E chamado De desamparada Era Deus falando Para o povo de Israel Deus está dizendo assim Sabe por que Que você se sente Desamparado? Sabe por que Que você se sente Se abandonado Porque essas coisas Estão dentro de você E o Espírito Santo Está fora Porque ele quer entrar Ele sabe que você Ama Jesus Ama Jeová Ama o Espírito Santo Ama as coisas de Deus Ama a palavra de Deus Mas dentro Não tem como Não tem como Eu gosto muito De citar Pastor Ângela Eu gosto muito De citar Que Nós A nossa Casa Espiritual A gente fala Coração Porque é o centro Nervoso Mas a nossa Casa Espiritual Nós Nós temos que Pensar assim Todo mundo Que está aqui Comigo agora Os que vão ouvir Depois Me diga uma coisa Vocês iriam morar Numa casa Podre Você chega Aluga uma casa Ou compra a casa Vamos olhar a casa Você chega lá Tem carniça de cachorro Gato morto Bicho morto Muito tabarata Muito rato morto Aquela carniça Tudo ali Aí você chega Vamos mudar pra cá amanhã Aí você pega os móveis Bota tudo lá Não limpa a carniça Você faz isso? Não Você não faz Eu não faço A pastora Eu não faço A gente Se uma casa Tiver assim A gente vai limpar Vai usar O melhor detergente A melhor água sanitária O melhor cheirinho Pra deixar limpinha Vai botar os venenos Pra matar os ratos A gente vai limpar Aquela casa Às vezes A gente diz assim Vou botar uns venenos lá Vou limpar E vou esperar uns dias Depois vou lá Faço toda a limpeza Vou esperar mais uns dias Depois vou lá Faço toda a limpeza Pra poder morar lá Nós que somos imperfeitos Fazemos isso Imagina o Espírito de Deus Ele olha assim Pro seu coração Fala Pra que tanto ódio Pra que tantas lembranças Pra que buscar tantas coisas Do passado Eu não disse que não vos lembrei Das coisas passadas Eis que eu faço nova Todas as coisas E ele começa a limpar Se você deixar Ele vai limpando Ele vai limpando Ele vai limpando Ele vai limpando Quando tiver limpinha Ele entra Lá em Mateus 10 Diz que O Espírito Santo Entrando Limpa e ornamenta Você sabe o que é ornamentar Pastor? Ornamentar e decorar Como você decora a sua casa Ornamentar é como o estúdio Está ornamentado Com essas ovelhinhas Olha Eu boto ela aqui É uma ornamentação Essas ovelhinhas Estão aqui atrás Ornamentação Esse livro Ornamentação é o que dá o brilho Que dá a beleza É um jarro de planta É uma flor É uma coisa que você bota Na sua casa Para ornamentar Para ficar bela Então o Espírito Santo Ornamenta A nossa casa espiritual Que somos nós Mas Ele está dizendo Eu coloco em você Perdão Eu coloco em você Um coração bondoso Coloco em você O desejo de orar Por quem te feriu Essa é a ornamentação Dele Eu te dou os dons Os frutos espirituais É forte pastor É o Espírito Santo Mudando-nos por dentro E sabe como foi Que eu Eu estava dizendo A pastora Eu estava sentado Na mesinha No quarto de hotel Lendo a palavra E Deus falando comigo E aquela palavra Falou tanto comigo Tão forte Tão forte A palavra diz Que se Jesus Nos libertar Verdadeiramente Sereis livres E Deus falou assim Eu vou entrar com a limpeza E você entra com a conservação Da limpeza Meu Deus Eu vou entrar com a limpeza Diga para meu povo Chico Eu vou entrar com a limpeza E eles vão entrar com a conservação Da limpeza Explique para eles Ilustre Para que entenda Todos o que eu estou falando Deus estava dizendo Eu vou tirar tudo Do teu coração Que não Me agrada Mas você não vai lá Buscar e trazer de volta Não Deus está dizendo Eu vou limpar a casa Bem limpinha Vou deixar bem limpinha Perfumadinha Você vai sentir ali O cheiro Da rosa De sarom Você vai ver O brilho Da radiante estrela Da manhã Você vai ver O reinado Do príncipe Da paz Na sua vida Mas não vá atrás não As vezes Eu aqui em casa Eu pego as coisas assim Amassa Eu jogo no canto Amor diz assim Amor não faça assim não amor Olha ali o balde de lixo Bota no balde Foi isso que Deus me disse Não jogue mais nada Pelos cantos do seu coração Porque eu vou limpar Mas você vai entrar Com a conservação Da limpeza Que eu estou fazendo Como é que eu vou Conservar pastor Como eu prometi Para Deus Não mais Olharei Rede social De nenhuma Pessoa Que saiu da minha vida Me ferindo Me machucando Não mais Não quero mais nem saber Não olho mais não E se alguém Chegar para falar Para mim Sobre essas pessoas Só foi que Deus disse Responda assim É passado Passou Não quero ouvir não É passado E se ela insistir Por favor É passado Não quero mais ouvir E você vai ter Um coração puro Um coração cheio Do amor de Deus Um coração que vai viver A plenitude A plenitude Do Espírito Santo Você sabe O que é a plenitude É tudo É as profundezas Você vai mergulhar No oceano do Espírito E Deus vai te dar Revelações tremendas Para que você Viva A melhor fase Da sua vida Está preparado Tem coragem De fazer esse voto Eu fiz É forte E quer saber mais Quando eu cheguei De Natal ontem Eu me sentei aqui A primeira coisa Que eu pensei Foi isso Não é que eu queria Ir ver Falei não Deus Fiz um voto Fiz um voto Não posso mais Deixa para lá Jesus Eu fiz um voto Eu tenho que manter A casa limpa O Senhor limpa a casa E eu mantenho A casa limpa Hã? O que é que adianta A mulher limpar a casa Hoje é dia de faxina Um sábado O que é que adianta Ela limpar a casa todinha Se os filhos Vêm sujando O marido Vem sujando Sabe o que é? Quer dizer Se as pessoas Que você não gosta Vêm sujando Porque você vai buscar elas E bota dentro da sua casa Bota dentro da sua vida Você vai atrás É você que vai atrás Essas pessoas Saíram da sua vida Deus tirou Como uma mulher Limpa a casa E limpa toda a sujeira E passa aquela água sanitária Aquele detergente Aquele perfuminho Aquele cheirinho Limpa tudo Nem deixe ninguém sujar Que é as fofocas Que vem de fora E nem você mesmo Vai buscar o lixo Lá onde você botou E rebola dentro de casa Do novo Entenda por lixo Não menosprezão Das pessoas Mas entenda por lixo Os sentimentos Não estou chamando Ninguém de lixo Estou chamando Daquilo Porque são As lembranças São os desejos Sabe? São a satisfação A alegria De ver as pessoas maus Não queira isso Para a sua vida Pastor Anja vai continuar Porque Deus tem mais a falar Receba Eu já vi irmãos Falando aí assim Amém Dizendo assim Eu não vou mais fazer O que eu fazia Pensa comigo Pensa comigo Pensa que o seu coração É a sua casa E quando alguém bate na porta É você que tem que abrir É E ela só entra se você permitir Então Não deixe Entrar no seu coração Não abra a porta do seu coração Para que algo que venha Tornar esse ambiente Sujo Desconfortável Que traga desarmonia E a verdade é que a gente é assim mesmo Você já prestou atenção que Quando alguém nos faz mal Aí vai embora Aí você fica bem Por quê? Porque você está pensando assim Eu não fiz nada demais Eu estou em paz Eu sei que Eu agi Tranquilamente Mas essa pessoa feriu Você está bem Daqui a pouco Quando você ouve falar Já te faz mal O que você espera É que tudo fique bem Mas quando você sabe De alguma forma Seja através de uma rede social Porque hoje tudo é conectado Seja através de alguém Que chega para te dar informação Porque ela sabe Que aquilo lhe interessa Ela sabe Aí você Quando ouve dizer Que aquela pessoa está bem Pronto Você já fica amargurado Porque você não aceita Que alguém que te fez mal Possa estar bem Possa estar em paz Possa estar dando tudo certo E aí isso te faz mal Isso provoca em você Uma revolta Isso provoca em você Uma revolta De tal maneira Que você chega Até se decepcionar Às vezes com Deus Deus como é que pode Essa pessoa fez isso comigo E ela está bem Está caminhando Está dando certo É o Senhor Que está abrindo Essas portas para ela Porque o que eu esperava É que o Senhor Fechasse as portas Que ela levasse Uma peia santa Que o Senhor Mostrasse para ela Que ela estava errada Que o Senhor Desse a resposta Que o Senhor Se vingasse Só que entenda Quando o Senhor Diz a vingança É minha Ele não está dizendo Que a vingança É dele Para fazer o que você quer Ele só faz O que apraz a ele Deus sabe trabalhar Na vida de todas as pessoas De toda a sua criação E a gente fica desse jeito Só que a gente quer Muitas vezes Dar essa aparência De Sou serva de Deus Sou serva de Deus Meu coração está limpo Mas está como uma casa Que você vai receber visita E você sai correndo Para mostrar que a casa está limpa E você Sabe que não dá tempo De arrumar tudo E você corre E coloca aquela sujeirinha Debaixo do tapete É verdade A visita não vai vir Mas a sujeira está lá Meu Deus Não é pastor É desse jeito A visita não percebe Mas a sujeirinha está lá E por muitas vezes Você esquece Porque a visita foi embora Um dia passou Dois dias passaram E quando você vai lembrar Tem tanta poeira acumulada Debaixo do tapete Assim é o nosso coração A gente quer fingir Que está tudo bem Mas não está E a gente não consegue Deixar o nosso coração Tão Tão livre Tão limpo Tão espaçoso Para o Espírito Santo Fazer o que ele quer Se a gente não entender Que a gente precisa Dessa limpeza Se a gente não reconhecer Que não está bem Se a gente continuar fingindo Mesmo sabendo Que Deus sabe Mas você continua Querendo fazer Deus Acreditar Que está tudo bem Quando Deus sabe Que não está E você também sabe Que não está E Deus conhece tudo Sabe aquele olhar Que você faz Quando alguém pergunta Está tudo bem Aquela situação Você diz Está tudo ótimo Mas por dentro Correndo Né E essas notícias Que chegam De alguém Que nos fez mal Quando nos incomoda É porque A gente não está bem Porque se eu pego Essa palavra De Mateus Dizendo que eu preciso Amar os meus inimigos E orar pelos Que me perseguem Então eu não vou Ficar feliz Quando a notícia Daqueles que Me fizeram mal Chegar E eles estiverem bem Ou aparentemente bem Porque hoje A notícia Sei que você nem sabe Realmente se é verdade Pelo menos está Aparentemente bem Olha só Meu Deus Como isso é Terrivelmente forte Porque A gente quer muito Estar como Deus quer Mas a gente precisa Se dispor Para que isso aconteça Deixar Deus Atuar Em nós Sabe quando você Quer fingir que está bem E que você é uma boa pessoa Chegou Vou falar agora Porque Deus está Indo no profundo Para dizer para você Que para de fingir Que está tudo bem Porque não está Deus sabe que não está É quando alguém Chega e diz assim Deu a notícia agora Que quem te fez mal Está mal Aí você diz Oh Deus misericórdia Mas está com aquele Sorrisinho No canto dos lábios Dizendo Eu sabia Deus Que o Senhor Ia pegar ele Ia pegar ela Deus não se agrada disso É verdade Deus não se agrada disso Isso é algo Entre nós E o Senhor Por quê? Porque tem coisas Que nós sentimos Que só Deus sabe Irmãos Que eu posso chegar A falar para o meu pastor Comentar com o meu pai Falar com meus irmãos E eles até acreditarem No que eu falo Mas por dentro Quem é que sabe É Deus E Deus sabe Deus está falando hoje Não é Dizendo para você Se lança aí Abre teu coração E fala para as pessoas Deus está dizendo Abre teu coração comigo Eu sei o que você sente Eu quero filha Fazer essa limpeza Mas você precisa reconhecer Que precisa dessa limpeza Sabe quando você quer Orar por alguém Pastor Dizendo Deus Eu quero orar a tua palavra Eu quero orar Pelos meus inimigos E aí você bate o pé E diz Eu não quero Eu não quero Que esteja bem Eu queria mesmo É que o Senhor Desse uma Sabe Se eu chegasse assim E mostrasse Que o Senhor é Deus Na minha vida E Deus esperando Você mudar a sua oração Olha Deus É o seguinte A tua palavra diz Que É para mim Amar os inimigos Orar pelos que percebem Mas quer saber Se eu quero mesmo É que o Senhor Pegue ele O Senhor Dê-lhe uma lição Porque o que fez comigo Senhor Tu sabes Me machucou muito Me feriu muito Me trouxe muitos prejuízos Até hoje dói Quando eu me lembro Volta toda a revolta Toda a indignação Sabe Senhor Você achando Que está tudo bem Mas você pelo menos Está sendo sincero Com o Senhor Então quando você Chega ao ponto De orar assim Senhor A tua palavra diz isso Mas eu ainda Não estou sentindo isso A tua palavra diz Que não é para me guardar Isso no meu coração Mas eu estou guardando O Senhor sabe Eu não tenho como Negar isso para o Senhor Mas Eu quero Senhor Viver esta palavra Eu quero orar Senhor Para que eu chegue O tempo Em que eu Aplique isso na minha vida Em que eu pratique Essa palavra Em que eu ore realmente Pelos que me peçam E que eu realmente amo Meus inimigos Eu quero Senhor Estar assim Aí é onde entra O que o pastor falou Que enquanto você Se alimenta Do que te faz mal Você está fraqueando Espiritualmente Enquanto você vai Alimentando a sua carne O Espírito Está frágil A palavra do Senhor Diz aqui em Romanos No capítulo 8 Se diz assim Porque a inclinação Da carne é morte Mas a inclinação Do Espírito É vida e paz Então se isso me faz mal Eu não vou ver Se isso me faz mal Eu não vou buscar saber Porque quando a gente Está mal pastor Não precisa ninguém Chegar para contar para a gente Não a gente dá um jeito De querer saber De ir atrás De quem sabe De quem tem contato De quem está doido Para contar Porque não falta Quem queira contar Não falta Quem queira saber Como é a sua reação A respeito daquela situação Deus está falando hoje Para mulheres Para de olhar As redes sociais Das ex-amantes Do teu marido O homem já esqueceu Já está sendo trabalhado E você está sofrendo Por uma coisa Que já passou Agora ore Para que a vida dela Também siga bem Deus operou o milagre E você está aí Se alimentando De algo que já passou Você quer viver o novo Você diz Senhor eu quero A novidade de vida Do Senhor Deus eu quero Um novo tempo Mas não solta O passado Eita Deus Não deixa o passado Está trazendo o passado Para o presente Irmã já aconteceu Já aconteceu Quando você começa A alimentar o espírito Orar Ler a palavra Louvar Falar com o papai do céu Deixar de ver as coisas O que acontece Você vai ficando forte Espiritualmente Quando chegar o tempo Você vai esquecer Do que aconteceu Não Mas quando chegar O tempo De você poder Entender Que até pode ver Que alguém vai chegar Que você até pode Se encontrar com essa pessoa Você não vai sentir mais nada Está tudo bem Por quê? Porque você alimentou O espírito Porque agora Você está alimentado Espiritualmente Deus está dizendo Para de orar Para me fazer O que você quer fazer Porque eu não faço O que você quer Eu faço O que me apraz Você não entende Tem coisas Pastor O que Deus permite Na nossa vida Não é que Deus quer Ele permite E nas permissões O que acontece A gente é trabalhado A gente é tratado E Deus está dizendo Eu tratei você Nessa situação Então pronto Passou Eu me lembro De uma situação Que me magoou demais Eu já contei isso aqui Gente Sabe quando você Não consegue Parar de chorar Por uma situação Era comigo E o que eu fiz Eu disse Senhor Eu não consigo Deixar isso sozinha Eu reconheci Eu disse Deus Eu não quero ter raiva Mas eu estou tendo raiva Eu não quero vingança Mas eu estou querendo vingança Eu sei que o Senhor Não quer Mas eu quero Senhor Eu sou uma serva Do Senhor Eu estou vivendo Na tua presença Eu não aceito isso Para a minha vida Uma coisa eu tenho certeza Eu estou sentindo isso Eu estou querendo mal Mas eu sei que isso Não é do Senhor Por que? Porque a gente conhece A palavra Então você sabe Que não é de Deus O Espírito Santo Te incomoda E eu disse Senhor Eu sei Que não é do Senhor Mas eu não estou conseguindo Deixar de sentir isso Eu não consigo Pensar em algo bom Porque eu só quero Mal para essa pessoa Porque ela me magoou demais E aí Vou para os pés de Jesus Me lembro de chegar Numa congregação Que eu costumava ir E naquela tarde Geralmente eu ia lá Para o Senhor Pela misericórdia dele Usar a minha vida Mas naquela tarde Eu disse Senhor me deixa aqui Me deixa aqui A pastora entendeu Ela chegou até mim E disse Você é hoje Você é hoje Pastora me deixa aqui Me deixa aqui E eu chorava 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 E a única coisa Que eu falava para Deus É Senhor Eu não quero sair daqui Do mesmo jeito Eu quero ir embora Com uma certeza O Senhor limpou Meu coração Eu não consigo Limpar o meu coração Na minha maldade Na minha humanidade Do meu coração enganoso Eu não consigo Deixar de sentir Isso que eu estou sentindo E eu sei que está Me fazendo mal A pessoa que me fez mal Nem sabe disso Não tem ideia Do quanto eu sofri Mas eu estou aqui Pai Te clamando Limpa meu coração Eu te dou liberdade Jesus querido Me faz sentir O que o Senhor Quer que eu sinta Eu quero orar Por essa pessoa Eu quero desejar O bem para ela Irmãos Deus fez uma obra Tão incrível No meu ser No meu interior Que eu me peguei Orando para Deus Chegar na causa Daquela pessoa Senhor tem misericórdia Sabe quando você ora Sinceramente Não é falsidade Não porque você Falando com Jesus Não adianta você Ai Deus eu quero Que você abençoe Essa pessoa No fundo do coração Não é isso que você deseja Eu realmente percebi Que Deus tinha feito A obra em mim Porque eu orei Por aquela pessoa Deus tem misericórdia Não deixa mais Ela ficar assim não Sabe Você amar aquela pessoa Que até então Você olhava Como se fosse seu inimigo Agora você está orando De verdade por ela Eu disse Deus como isso faz bem Para nós Senhor chega Na nossa vida Chega na nossa Causa Então E aí Você está disposto A fazer isso? Você está disposto A fechar a porta Para tudo aquilo Que vem para Sujar o teu coração? Você está disposto? Eu estou Jesus Fala com o Espírito Santo Diga Espírito Santo Tu habitas aqui É meu pai Eu vou te dar liberdade Espírito Santo Não abre a porta Não me deixa Abrir a porta Para nada Que vá sujar O cantinho Que tu habitas Que tu faz morada Eu não quero Eu quero ser limpa Ah então Você vai passar Por um processo Qual é o processo? Hoje você está bem Você sente que não está machucando mais Que está tudo ok Que você nem ouviu falar Amanhã Pode acontecer de você ouvir falar De você lembrar E continuar sentindo raiva Acredite É um processo Deus sabe trabalhar na tua vida Na nossa vida Só se disponha Vai lá Espírito Santo Limpa Quando você começar a pensar Presta atenção Comecei a pensar Estou sentindo raiva Começa a louvar Comecei a lembrar E aquilo está me trazendo Uma revolta tão grande Começa a louvar Deus habita nos louvores Ah irmã Você não está entendendo Eu estou pedindo Mas é porque Sabe É mais forte do que eu Deixa eu te dizer Jesus é mais forte que você Eu e você somos fraquinhos Ele é grande Ele é forte Então pede a ele Senhor Eu vou começar a orar Pai Eu vou começar a declarar E você começa a declarar Em alta voz Ei É alta voz Para trazer a realidade Aquilo que você acredita Aí você começa a declarar Deus Eu não odeio mais essa pessoa Senhor Eu amo essa vida Deus Eu quis tanto mal para ela Mas hoje eu estou dizendo Opera com o teu favor Na vida dela Aleluia Pai em nome de Jesus Eu estou aqui Desse jeito Orando dessa forma Declarando essa bondade Que veio do Senhor No meu coração Sobre essa pessoa E você vai começar a perceber O bem que vem É para você É Quando a gente ora Agora pensa comigo Quando a gente intercede Pastor É você se colocando Em favor de alguém Diante de Deus No mínimo do mínimo Você está se relacionando Com o Pai Quando você está orando Por alguém Você já ganhou Daqui a pouco Você vai entender Que tem um benefício Incrível Que é você Não querer o que você quer Mas é você Orar pelo que Deus Quer Você aceitar A vontade De Deus Isso é gerado Em nós Quem ganha mais com isso Somos nós Somos nós E Deus está falando Hoje porque Essa angústia Que está no teu peito Aí Irmã amada Irmão querido Está fazendo muito mal É para você Está refletindo Na vida dos seus familiares Está te acompanhando Nos seus dias de trabalho As pessoas olham para você E vê a amargura Está te fazendo muito mal E não é isso que Deus quer para nós Ele diz que Dele vem o que? A paz Ele nos quer Vivendo a vida em abundância Novidade de vida Aleluia Aleluia E você vai ser Esse instrumento de Deus É Que vive Esse trabalhado Senhor Esse adornado Pai Em nossas vidas Em nosso coração Na sua noiva Que é a igreja Amém? Então se disponha Só se disponha Se disponha Porque O Pai Ah Ele sabe trabalhar Aqui dentro Essa região aqui Não tem remédio Que limpa A sujeira Que está na alma Que passe Um memedinho Na ferida Aberta Que coloque Um curativozinho Para fechar Esse buraco enorme Agora O Espírito Santo Ele passeia Aí Diga para ele Espírito Santo Vá nesse cantinho Aqui Que eu só acumulei Sabe aquele quartinho Que a gente tem em casa Aquele depósito Aquela dispensa Que a gente rebola tudo E de qualquer jeito De qualquer jeito Você está aí Rebola lá Quando você vai ver Está tudo acumulado Você não consegue nem achar O que você achava Que estava guardado Espírito Santo Pode aí Pode rebolar tudo fora Manda para fora Quero deixar Esse espaço Todo livre Para tu trabalhar Para o Senhor Agir em mim Oh aleluia Como é bom Irmãos Não permita Que esse orgulho Besta Impeça de você Viver As maravilhas De Deus É orgulho sim Jesus está respondendo A crente Está dizendo Ah Deus Mas o Senhor sabe Você está querendo Você está querendo Argumentar com Deus Ah Senhor Mas é porque o Senhor sabe Realmente é muito difícil Ah Deus O Senhor sabe Porque olha Deus O Senhor sabe Que eu não Deus não está falando Se você fez Ou que você não fez Deus está dizendo Se disponha Porque eu quero você livre Para viver Me diz uma coisa Se eu tiver com a minha casa Toda bagunçada Pachô E eu sei que dá trabalho Alguém chega Com todo o amor do mundo E diz Ângela Estou vendo aqui Que Minha filha Está tão difícil Para você colocar Essa casa em ordem Aí eu digo Tá Quer que eu te ajude Você acha que eu vou dizer Que não quero Você me ajuda Ela disse Vamos hoje Ela disse Agora Está disposta Eu estou Bora tirar o dia Para fazer faxina Eu disse Bora Deus está chamando Deus está chamando Você para isso Porque a casa É O coraçãozinho aí É teu Quem abre a porta Do coração É você Ele está dizendo Bora Você diz Bora É tão lindo Trabalhar de Deus Pastor Porque O Senhor nos mostra Como nós somos Parceiros de Deus É como na intercessão Deus precisa Pastor Eu quero Eu quero E para os nossos irmãos E para os nossos irmãos Jesus Jesus Então faz isso E deixa o Senhor atuar Gerando em você O desejo de bondade Não de maldade O perdão Não a vingança A cura E não a resistência Por acumular Tanta amargura Amém Deixa a benção em Cristo Jesus Aí agora vem uma pergunta Que eu fiz a Deus Nessa madrugada Eu fiz a Deus A pergunta Eu disse Senhor Mas se Se a gente Recair Eu estou prometendo Ao Senhor Que eu não vou mais Olha a rede social De quem me feriu De quem me magoou Mas se eu cair Senhor Eu estou fazendo um voto E a tua palavra Diz que é melhor Que não vote Do que vote E não pague E a tua palavra Diz que quem não paga Voto O Senhor destrói O que está em suas mãos Ou seja As bênçãos Que o Senhor já deu Então eu fiz um voto E eu sei O quanto é sério Fazer um voto Com o Senhor Sabe o que foi E me disse Se você cair Estenda a mão Sobre a vida Daquela pessoa E ore por ela E abençoe ela O que Deus me falou Foi que A única justiça Que nós temos que buscar É a justiça dele O Senhor disse Buscar-me eis E me acharei Quando me buscares De todo o teu coração Ele também falou Busque a justiça De Deus E o seu reino E as demais coisas Os serão acrescentadas E a irmã Jane Silva Que lá de Londres Ela colocou Uma cirurgia espiritual É Uma cirurgia espiritual A cirurgia A cirurgia estirpa Os tumores Arranca os nódulos Corta a carne podre Muitas vezes Você vê uma pessoa Andando sem uma perna Sem um pé Sem um braço Você fala Tadinho Tadinho Tira uma parte Dessa pessoa Agora o que você Precisa entender É que se ela Tivesse ficado Com aquela parte Aquela parte Teria infeccionado Todo o corpo E ela teria morrido Já O encontro Hoje aqui é forte Que a melhor coisa Que Deus faz É quando Ele nos confronta E como eu gosto Dos confrontos de Deus Eu amo Eu amo Quando Ele me confronta Eu amo Quando Ele diz assim Você está errado Chico Não foi para isso Que eu te chamei E essa palavra hoje É uma palavra De edificação E talvez você Esteja dizendo Mas Eu faço isso Todo dia Toda hora Eu estou olhando As redes sociais Eu estou querendo notícia De quem me fez o mal Para ver se essa pessoa Já está pagando Para ver Se essa pessoa E se eu caí O que Deus disse para mim Ele disse para você Estenda a mão Sobre a vida dela E diga Deus Abençoe essa vida Mas não diga Só isso não Diga também Senhor Se há alguma falsidade Do meu coração Tire Tire Senhor Eu quero ter um coração Sincero Diante de Ti Eu quero ser purificado Pelo fogo Do Espírito Santo Como ouro provado Eu quero ser provado E purificado E Ele vai fazer Sabe por quê? Cantando esse hino Belíssimo Que chama-se Tudo vai mudar Rádio Pão da Vida Oi Mãe Fabrícia Pai Senhor Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração É muito mais Muito bem Meus amados Queridos irmãos Amados De Deus Que estão conosco Nós vamos fazendo agora Que bailar é esse pastor? Essa é da Essa é da cantora Maglês Cristina Resposta de Deus Vamos tocar daqui a pouco Pastor Vamos trazer um esclarecimento Gente A irmã colocou assim Pastor Ângelo Explica aí Porque esse rebolar É aqui da nossa região Rebolar é jogar Quando eu falo assim Rebolar Ele rebolou a pedra Rebolar E tem o rebolar dançar Que é um rebolado O pessoal fala também Nesse caso não é Rebolar jogar Ele estava dançando Rebolando né Mas rebolar Vem de lançar Pedra Por exemplo Lançar um Qualquer coisa Uma bola Ele rebolou a bola Aqui é costume No Nordeste Nós temos O Brasil Um país muito grande Então nós temos Algumas expressões Idiomáticas Que são regionalizadas Aqui por exemplo A pessoa fala muito assim Fulano Rebola a bola aí Rebola a bola Aí já no Rio Grande do Sul Em outros estados São Paulo Minas e tal Joga a bola Em outro lugar Lança a bola Aqui no Nordeste A gente fala Chega meu mexim Quer dizer É uma admiração Como no Rio Grande do Sul Bate Barbaridade Lá em Minas Gerais O AISO Tudo é expressão idiomática Vamos agradecer aqui Pastor A nossa amada e querida irmã Vanda Abreu de Brasília Saudade de você Oi Vanda Ela está colocando aqui Pastor Esse é meu dízimo Com amor Que Deus abençoe sempre vocês Muito obrigado minha amada Deus lhe abençoe Saudade de você Deus abençoe Quando puder Venha de novo Vem em novembro A festa da igreja de novo Deus abençoe você minha amada Maria Antônia Almada Silva Me diz Meu dízimo Peço oração Pelo meu filho Valdir Júnior Libertação de bebida Pastor me ajude em oração Eu estou me sentindo muito mal Me ajude em nome de Jesus Oh Deus Visita o coração da tua filha Senhor Com calmaria Tu sabes Deus Que ela é mãe E sofre em ver o seu filho Senhor na bebida Então peço que o Senhor Liberte ele Deus Tira esse gosto pela bebida Tu és o Deus Que faz o homem Deixar de gostar Daquilo que gosta Então liberta ele E sara o coração Da tua filhinha Em nome de Jesus Muito bem amados Queridos de Deus Nós estamos No conto do lado Este sábado Dia 3 de junho Ao vivo Algumas pessoas perguntam É ao vivo Poxa ao vivo Aí Paulo Semite Lá de Niterói No estado do Rio de Janeiro Deus abençoe a sua vida Meu amado Deus abençoe Glória a Deus Helena Jarrus Está aqui Jane Silva Lá de Londres Um abraço para a Raninha Um beijo na Raninha Essa ovelha parece com a Rana Essa ovelha Diga a ela Olha É a cara da Rana A Rana tem uma A Rana da Da Jane Ela tem uma carinha doce Aquela pessoa Que você olha para ela Já gosta Uma empatia Olha como parece Você Raninha Um beijinho Você Raninha Parece com ela A Rana E parece também com a Rana Da missionária Que ela é nilda Falar nisso A missionária que ela é nilda Tem uns bonecos dela A Rana gosta Daqueles bonecos Está fazendo o maior sucesso Para a glória de Deus Amados Eu Eu recebi ontem Do pastor Joaquim Borges Este livro Olha o título Eu vou ler pastora No final de semana Eu vou ler Porque eu vou passar Para a senhora ler O livro de Viviane Costa Ela fez uma grande pesquisa Esse livro fala Traficantes evangélicos Quem são e a quem servem Os novos bandidos de Deus Forte esse título Aí só para você ter uma ideia Sobre esse livro Olha o que está escrito aqui atrás Uma pesquisa Que investiga o fenômeno Da associação entre Traficantes de drogas E a fé evangélica Nas comunidades do Rio de Janeiro Esse fenômeno Narco-religioso Carioca Instiga perguntas provocantes Como é possível Ser traficante evangélico É possível dizer Que quem são Os traficantes evangélicos Existe um perfil evangélico Comum entre os que Se autodeclaram cristãos Qual é a relação da igreja Com os traficantes evangélicos Como o nome de Deus Pode ser usado Em contextos de violência Quais textos bíblicos Sustentam essa estrutura Essas e outras questões Começaram a ser respondidas Por pesquisadores No campo religioso Na última década E vivenciada por líderes Religiosos locais E a eles que É a eles que Viviane Costa Se une ao aprofundar-se Do fenômeno Investigação Neste livro É uma obra que convida A conhecer a fé E as lutas De quem vive E trabalha na favela E serve a um Deus Que se revela Ali Esse livro Irmãos Passa a mão na capa Aí pra você ver Eu nunca tinha visto Um livro com a capa A capa assim Toda texturizada Toda texturizada Em alto relevo Irmãos Eu queria falar Tire até o fundo musical Aqui pra falar um pouco Sobre isso Porque Eu tenho dito Aos pastores Da pão da vida Tenho conversado com eles E tenho dito A eles o seguinte Tenho dito Olha Meus pastores Pastores de Deus A igreja moderna Ela tem um grande desafio Um grande desafio E qual é esse desafio? Desafio Irmãos De enfrentar Uma nova realidade Por exemplo A igreja do tempo De Jesus Cristo Era uma igreja Que vivia no meio Da corrupção Governo corrompido Reinado romano Mandando em Israel Os religiosos Da época O sinédrio Da época Corrompido Junto com Com o governo Havia uma junção E Jesus Chega Para enfrentar Toda aquela situação E a primeira coisa Que ele chega É separando O povo Daquilo Como assim Pastor? Jesus separou O povo Daquela corrupção Quando ele disse O meu reino Não é deste mundo E nós estamos Vivendo hoje Uma realidade Que As mudanças Aconteceram E A corrupção Continua a mesma Né? Líderes religiosos Eles se aliam A pessoas Que levam A vida errada Porque essas pessoas Têm um dízimo alto Porque essas pessoas Financiam Construções De igreja Então ele se preocupa Numa estrutura Numa vivência Boa Mas não se preocupa Com a salvação Das almas Tem algo errado O pastor Pregar para um Traficante Para um 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 Bandido Matador Assaltante Não tem nada Errado Nós agora mesmo Estamos com Fazendo uma parceria Com a missionária Que está vindo Para Pão da Vida Que ela é capelã E tem um Um trabalho muito grande Nas Nas Penitenciárias Eu disse a ela Que nós vamos ajudar Com Material de higiene Pessoal E eu quero ir também Algumas vezes com ela Pregar a palavra Para eles Já fui muitas vezes Pregar em cadeia Penitenciária Nós temos um grupo Da nossa igreja Que faz isso Mas nós não podemos Viver com eles E dizer que eles Estão certo Que é possível Amar a Deus Sem mudança Sem transformação Isso não pode Isso é o desafio Da igreja O desafio da igreja É receber hoje Na igreja Pessoas que tem Comportamentos Que Deus não aprova E entenda por esse Comportamento Vários Não vou aqui Enumerar Porque são muitos Mas o pastor Ele não pode Rejeitar Repudiar Desamparar Nenhuma dessas ovelhas Mas também não pode dizer Que ela está certa Ele tem que pregar a palavra A palavra de Deus Vem nos dizer Que o Espírito Santo De Deus Pastora Ângela É quem convence Do pecado Do erro E do pecado Então nós temos Que pregar O sacrifício De Jesus O Consolador Espírito Santo E o poder Renovador Dessa pessoa Se tornar uma nova criatura Então eu percebo Irmãos Eu percebo Que nós estamos Vivendo isso Eu dei início A escrever dois livros E agora comecei A escrever um terceiro Escrevi três páginas Só dele já Um livro Chama-se Roteiro para a infelicidade É um título forte Roteiro para a infelicidade Não porque eu conheço Roteiro para a felicidade Para a pessoa ir Para um lugar paradisíaco Mas para Não, mas esse é um roteiro Para a infelicidade Nesse livro Eu começo a descrever Um roteiro De como você Ser infeliz Porque para você Ser feliz Todo mundo já sabe Só que eu finalizo Eu fecho o livro Falando sobre Que esse roteiro Que está te levando A infelicidade Pode te levar A felicidade Foi o que aconteceu Na minha vida Então eu falo muito Da minha vida Minhas experiências Com Deus Da minha vida pessoal Dos meus traumas Meus medos É um livro Que vocês vão gostar Muito bom Chamado Roteiro para a infelicidade E estou escrevendo Um outro Que está no estado Mais avançado Chamado Deus na linha De confronto Deus na linha De confronto É um livro Que mostrando Que tem partes Da minha vida Também Que eu falo Quando foi que Deus Chegou e interviu Na minha vida Como assim pastor? Quando ele não deixou Que eu caísse no abismo Quando eu estava Para cair no abismo Ele Opa Aí não E esse outro livro É O que eu não sabia Deus me revelou O título O que eu não sabia Deus me revelou Que é onde eu vou falar Sobre Lesbianismo Ah A homoafetividade Em modo geral Todas essas correntes Explicando as pessoas O que é isso O que é uma pessoa trans O que é uma pessoa Homossexual Travesti Porque existem Muitas modalidades Da homoafetividade Eu vou explicar O que é isso E explicar A missão da igreja Diante disso Estou lendo vários livros Sobre isso Para mim ter base Não escrever um livro Sem conhecimento Eu quero escrever Com conhecimento Esse livro deve sair Até o meio do ano que vem Porque eu estou estudando Estou pesquisando Porque hoje Um grande conflito Que as pessoas vivem Pastor Angela É uma mãe crente Um pai crente Viver com isso É uma esposa Que de repente Toma aquele susto Tremendo Quando descobre Que seu marido É homossexual É uma mãe crente Que de repente Descobre Que a sua filha Tem outras opções Sexuais Que seu filho Está nas drogas Os choques As surpresas Do mundo moderno Que está De uma certa forma Matando as pessoas É o crente Que as vezes Acha na mente dele Ele pensa Que é melhor Não ser crente Do que ser Por que? Porque ser crente Você vai ter que se adequar A um padrão de vida Onde existe Muita doutrina Que é do homem E a gente vai falar Da doutrina de Deus Nesse livro O que eu não sabia Deus me revelou A doutrina de Jesus Cristo Que Está muito longe Daquilo que As igrejas pregam Especialmente As mais tradicionais Eu sei que você É muito criticado Já estou preparado Mas sei que também Você Recebido com muito amor Por muitas pessoas Como hoje acontece De pessoas que dizem Eu encontrei a pão da vida Que bom Né? Como a pastora Anja Estava me contando Testemunho hoje de manhã Que uma irmã Foi para a igreja nossa Lá no bairro Belo Horizonte E chegou lá Dizendo Deus Eu quero uma resposta Do Senhor Para mim saber Se eu Tenho que ficar Nessa igreja Porque eu amo Essa igreja Mas eu quero uma resposta Eu quero saber Se é na pão da vida Que eu tenho que ficar E naquela hora A missionária Lé Não foi? Clé Clé é missionária Clé Que é a nossa missionária Que foi consagrada Pelo pastor Cristiano Lá de Governador De Ser Rosado Estava pregando E na pregação dela Ela diz A pão da vida É uma família Para você pertencer Ela diz Pronto É a resposta Ela foi na irmã Ela foi na irmã Pegou na mão da irmã Com a outra irmã Do lado Foi mesmo? Foi Um mistério grande Uma resposta assim Uma resposta bem específica Não é paixão? É Então eu Como pastor dessa igreja E o pastor Que é o pastor presidente Fundador desse ministério E sei que Essas famílias Tem pessoas De todo jeito E não deixa De ser família É uma família Tem família Que tem ladrão Tem família Que tem lésbica Homossexual Tem gente presa Tem gente de todo jeito Mas não deixa De ser família Os laços sanguíneos Eles não se acabam Peraí pastor Mas eu não tenho O mesmo sangue Que o senhor Sim, mas nós temos O sangue de Jesus Sobre nossas vidas É desse sangue Que nós somos unidos Como família Se tem alguém Na família Que está precisando Ser tratado Vamos tratar Vamos estender a mão Vamos amar Como ele é Eu tenho que amar Como ele é Eu amo Como ele é E depois Deus faz a mudança Eu recebi Na igreja Um irmão Viciado Em cocaína Estendi minha mão Para ele E dei a ele A oportunidade De se sentir Membro da igreja Eu não consigo Me libertar Eu digo Você não consegue Mesmo Você falou a verdade Agora o Deus Que nós servimos Te liberta Hoje este irmão Está livre Diz que nem lembra Não sente mais desejo De voltar Para o uso Da cocaína Está servindo a Deus Então irmãos A minha concepção A minha maneira De ver igreja É essa maneira Transformadora Não sou eu Não sou eu Que tenho que dizer Você não Eu não posso fazer isso Eu sou pastor E o pastor Ele pega todas as ovelhinhas As que chegam machucadas Ah chegou várias ovelhinhas Olha Tantas ovelhinhas Chegaram na igreja Está aqui elas Espera aí Essa daqui Está machucadinha Aqui nela Vamos sarar Vamos passar um pouquinho Aqui do amor de Cristo Aqui Vamos dizer para ela Que o amor de Cristo Sara Que o poder dele Renova É por aí Porque senão Você não vai ter Uma igreja Saudável Porque ninguém consegue Ser igreja Fazendo mal Né E não quero aqui Vocês sabem Que eu sou muito sincero Sincero com vocês Porque A minha sinceridade Com vocês Parte de uma sinceridade Para com Deus Teve gente Saiu da pão da vida Vários Né Outro dia Uma irmã Me questionou Pastor Chico Por que pastor fulano Saiu da igreja Falei minha irmã Não se preocupe com isso Olha Eu era católico Fui para a Assembleia de Deus Belém Que é tradicional Conhecido como Assembleia de Deus Mãe Já foi duas igrejas Daí eu fui Para a Assembleia de Deus Visão missionária Congreguei lá Com o pastor Florencio Pastora Fábio Três igrejas Agora estou na pão da vida Quatro O pastor Que você está perguntando Por que Que ele saiu da igreja Ele já passou Em cinco igrejas Seis com a pão da vida Então Isso é uma coisa normal Não se entristeça Que Deus o abençoe Que ele seja feliz Né O desejo de um pastor É que todos ficassem juntos Mas tem hora que A pessoa sai Quer sair Você vai prender a pessoa Você vai amarrar Não, não pode Não quer sair Fazer o que? Podemos fazer nada Mas as portas Vão estar abertas Coração aberto É verdade? Vocês não imaginam Irmãos Às vezes Como é difícil Dirigir igreja Porque você dirige a igreja Num confronto Entre amor e ódio Como assim, pastor? O amor De Jesus Cristo E o ódio Do humano Cheio de defeitos Porque às vezes O pastor abre espaço Para alguém participar Dá uma oportunidade Para a pessoa Se sentir membro Para a pessoa Ter aquela alegria De participar da obra E chega um irmão E diz Você não podia deixar não, pastor Fulano é assim Assim, assim Assado Fulaninha é assim E aí? Alguém pode dizer que Quem pode Quem não pode Comer do pão Da palavra Se Jesus Cristo Deu santa ceia Para o próprio Judas Inclusive amanhã É dia de santa ceia Curte santa ceia Amanhã você deve participar Prepare aí na sua casa Em qualquer lugar do Brasil Do mundo onde você estiver Prepare aí O seu suco de uva Ou vinho Com um pedacinho de pão Para você cear com a gente A partir das 19 horas 7 da noite Pela igreja Pão da Vida Vocês estão entendendo Irmãos O que eu estou falando? Pastora Não tem como ser de Deus Se não tiver esse amor Por quê? Porque Deus é amor Se você diz Que ama a Deus E não ama a seu irmão O amor de Deus Não está em você Vamos orar por você Elusia Entendeu? Você está entendendo Amados Tem que ter esse amor E esse amor Ele vem de uma disponibilidade O que é disponibilidade? Eu estou aqui Para servir Estou aqui para servir Às vezes os irmãos Pastor É muito difícil Ser pastor Irmão Difícil é Porque não tem nada fácil Na vida Mas é muito gostoso Eu amo ser pastor Eu amo ouvir as pessoas Aconselhar as pessoas Ajudar as pessoas Eu amo É uma coisa que Deus colocou E esse amor foi Deus Colocou no meu coração Eu não tenho nem tanto tempo De me preocupar com meus problemas Porque eu tenho muitos problemas Dos outros Para me preocupar Para aconselhar Para orar Para apresentar a Deus Eu vou fazendo isso E Deus vai resolvendo Meus problemas E eu quero uma igreja Assim pastor Eu quero uma igreja Que ame Eu quero uma igreja Que verdadeiramente Veja A necessidade Daquela ovelhinha Que chega mancando Chega ali machucada Tem um ovelhinha Que chega na igreja Eu fico prestando atenção Ela vem de outra igreja Ela já passou Em uma, duas, três Às vezes até mais Ela chega na igreja Assim Bota a mãozinha No queixo E baixa assim A cabeça Aí fica olhando Tudo que se fala Na igreja Ela está olhando Ela está observando Ela está procurando A visão dela ali É procurando Se essa igreja Agora Tem um defeito Da igreja passada É desse jeito É pastora Ela está perguntando Se tem Será que tem Será que é igual Aquela outra Vou ficar aqui de olho Vou ficar aqui Só na observação E fica ali Né Então A igreja Ela tem que ter Uma mudança Já Na chegada Quando alguém Chega na porta Da igreja Já tem que ter Irmãos e irmãs Recebendo Pai do Senhor Seja bem-vindo Né Você é visitante Você é a primeira vez Que vem Anota o nome Para a gente falar O nome dela Tal, tal Obrigado por ter vindo Volte mais vezes Tal Por aí Porque se na chegada Ela já tiver Uma maneira De não ser bem recebida Ela vai embora E não volta mais E existem até aquelas Que saem da igreja No meio do culto Não se sente bem Sai Você já pensou Uma ovelhinha Chega machucada Machucada Ela chega ferida Aí no meio do culto Alguém grita lá Desse jeito Você vai para o inferno No lugar de falar Jesus Quer te salvar Jesus te ama Aquilo já Machuca ela E ela vai embora Eu digo sempre aos irmãos Amem Todos que chegarem aqui Recebam com amor Cada uma das nossas Ovelhinhas Porque somente assim Deus vai Estar feliz conosco Amém Amém Deixa eu trazer aqui um É difícil pastor Não, não é difícil Não é gostoso Amar é bom demais Amar é bom demais O difícil É você amar Quem não te ama E era sobre isso Sobre isso Que nós estávamos falando Agora Aqui nessa mensagem Fortíssima do começo do culto Eu aconselho a quem chegou depois Né Ouvir o começo do culto A mensagem inicial Porque é muito forte Vamos colocar essa mensagem Hoje na madrugada com Deus Se Deus quiser Vai ser a mensagem De abertura Porque é muito forte Pastor Ângela Você está com a mesma coisa aí Estou Lê aqui Começando primeiro aqui São perguntas rápidas Sim Pedir conselho Deixa eu ver aqui É o pedido de conselho Da irmã Maria de Jesus Aqui do Rio Grande do Norte Ela colocou assim Pastor me responde Eu me separei A primeira vez Por causa de traição Depois me reconciliei Agora eu me separei de novo E estou divorciada Será que eu Será que eu serei Vou Vou pagar o preço Por não ter orado Pelo meu casamento O preço O preço Você já está pagando Minha amada Você já está pagando Porque Essa dúvida Está no seu coração Né Eu tenho ouvido aqui E vocês também Têm visto Muitos comentários Aqui na live Irmão José Carlos De Calcaia Ligo já para você Meu amado Ligo já Viu Para a gente falar Sobre a sua filha É um irmão Que está à procura Da filha dele Apareceu Até uma jovem Ele foi fazer o DNA Estava tão alegre Achando que era filha dele Que ele não Não veio muitos anos Mas não era Ligo já José Carlos Ligo já para você Deixa eu só terminar Esse conselho aqui Deixa eu só dar Esses dois conselhos Olha Aqui aparece Muitas irmãs E a pastora Já viu centenas Dizendo Se eu tivesse conhecido A pão da vida antes Não teria Perdido meu casamento Né O que acontece É que Um tribunal Implacável É o tribunal Que está aqui dentro A gente fala no coração Mas é a mente É o tribunal da mente Qual é o tribunal da mente? Esse tribunal O meu Já me condenou Muitas vezes Como assim pastor? Quando eu penso que Em determinadas épocas Eu agi de maneira errada E que eu poderia Ter feito diferente É esse tribunal Dizendo Se você tivesse feito diferente O resultado era outro Né Esse tribunal Que a gente chama De consciência E que muitas vezes É o Espírito Santo Falando através dele Para nos preparar Porque tem mulheres Que no primeiro casamento Não tratavam bem Seus esposos Ou eram infelizes Porque eram maltratadas Já no segundo casamento Ela procurou Corrigir os problemas Do primeiro Já não fez mais Como fazia antes E conseguiu Ser feliz Ontem Uma irmã Estava perto de mim E ela atendeu Ela atendeu não Ela ligou Para o marido dela Estava eu E a pastora Jossa Neto E quando ela ligou Para o marido dela Ela falou Para o marido dela Digamos assim Um pouco rebelde O marido Falou com ela E ela disse O marido Ela falou um negócio E pelo celular dela A gente ouviu Quando ele disse Sim senhora E ela achou ruim Achou ruim Porque disse sim senhora E ela xingou ele Falou umas coisas brutas Para ele Quando ela desligou A gente chamou A atenção dela Não faz isso não Irmã Ah ele Ele falou com zombaria Sim senhora Porque ele disse Que eu mando neles Irmã Foi um tom de brincadeira Porque Até a maneira Como você entende As coisas As vezes as pessoas Falam uma coisa Não é zombando É brincando Você acha que é zombaria E a mulher sabe Edifica sua casa E a tola Destrói com as próprias mãos Diz a palavra Então a mulher Tem que ter essa sabedoria Então você Minha irmã Perguntou isso Se você Pode pagar um preço Né Que agora está Divorciada Será que vou pagar o preço Por não ter orado Pelo meu casamento Você devia ter orado Devia sim Mas Tudo é um aprendizado Na vida Da próxima vez Você ora Que Deus coloque um homem Na sua vida Para lhe fazer feliz Ou restaure O seu casamento Seria o melhor Se fosse Deus restaurasse E aí você vai orar E vai entender Tá bom minha amada Aqui tem uma É outro pedido de conselho Pastor Na verdade é uma dúvida Da irmã Vera Guiá Lá do Rio Grande do Sul Ela colocou Pastor Me tire essa dúvida Afinal Nós podemos perder Nossa salvação Se pintarmos os cabelos Com títura Não De forma nenhuma Não existe isso Irmã Tem uma pastora Que fala cada coisa Meu Deus Não existe isso A única coisa Que eu aconselho É que o crente Não exagere Porque tudo de Deus É com ordem E com decência Então tem pessoas Que pintam o cabelo De vermelho De amarelo De azul De verde Então Essa pintura Ela é extravagante E você Começa a chamar A atenção Das pessoas Pela cor Do seu cabelo Então Essa cor Do seu cabelo Imagina Essa ovelhinha Agora De cabelinho Assim Aqui na cabecinha Dela Vermelha Todo mundo Ia olhar Só pra cabeça Dela Quando você Pinta os cabelos Dessas cores Extravagantes As pessoas Não vão Ver em você O brilho Do Espírito Santo A primeira coisa Que elas vão imaginar É que você Não tem o Espírito Santo Então nós devemos Deixar que o Espírito Santo Brilhe em nós Que as pessoas Se aproximem de nós E sintam Deus E isso Independe De maquiagem Independe De corte de cabelo Pode ser curto Pode ser longo Pode ser do jeito que foi Depende de qualquer coisa Deixar que o Espírito Santo Se revele Através de nós No abrir da nossa boca Do nosso falar Pra que pintar o cabelo De vermelho Então pra crente Não é bom Porque eu vou Estar chamando a atenção Por uma cor do meu cabelo E as pessoas Não verão Deus em mim Mas você tem os cabelinhos Ficando branco Quer botar um pretinho Pra não gostar de mostrar Cada pessoa tem um gosto Eu já tenho esse cabelo Assim meio Misturado Não sei nem Que coisa é meu cabelo Tem hora que eu fico olhando aqui É um branco misturado Com amarelo Misturado com um restinho De preto É o preto resistindo Um restinho de preto Os cabelinhos de preto Os cabelinhos de preto Tentando resistir Aos branquinhos Doido pra ficar com a cabecinha Bem branquinha Rapaz Eu acho lindo Uma cabecinha branquinha Oh Deus Eu queria tudo branquinho Aparecida Minha irmã Mandou até um shampoo Pra mim Chico usa esse shampoo Eu usei Tem até um resto ali Vou voltar Usa duas vezes De semana Que seu cabelo Vai ficar platinado Eu digo Não, eu não quero platinado Eu quero meu cabelo Branco Natural Meu irmão Nonato Os cabelinhos dele É bem branquinho Quando eu vejo uma vovózinha Dos cabelinhos Bem branquinhos Eu digo Oh meu Deus Eu queria tanto Que eu ficasse daquele jeito Bom Mas cada pessoa tem um gosto Mas a tintura em si Não vai atrapalhar Sua comunhão com Deus Em nada Pastor Eu posso pintar meu cabelo Pode Eu posso pintar minhas unhas Pode Não tem problema não Pode pintar Só não faça De forma exagerada Pra que Não tire O brilho do Espírito Santo Que existe em você Só isso Porque tem pessoas Que não tem problema nenhum Se uma pessoa chegar pra mim Com cabelo vermelho Pra mim Pra falar de Deus Eu vou ouvir Porque eu sei que A presença de Deus Na vida dela Não está no cabelo Está na alma dela Está na vida dela Mas tem gente que não Tem gente Não quer Se você for falar de Deus Pra ela Que tiver com cabelo azul Cabelo vermelho Cabelo verde Cabelo amarelo Cabelo isso Cabelo aquilo Vai dizer não Essa pessoa Ele já pensa logo Que essa pessoa Não é de Deus Na verdade Na verdade não tem nada a ver Mas eles pensam E a palavra de Deus Se a gente vai seguir A palavra de Deus Pastor A palavra de Deus Se você vai fazer algo E isso vai escandalizar A obra não faça Você já pensou Eu aqui Um velho desse Com a cabeça pintada De vermelho Parecendo um corrupio O que é que vocês iam dizer Vocês iam falar Que eu era um louco Esse velho é louco Esse velho é doido Vocês iam prestar atenção No que eu falo Eu falando de Deus Eu falando de Deus O cabelo pintado de azul De vermelho De verde Vocês iam olhar Rapaz esse velho é pirado Vocês não iam nem Eu pregando a verdade Vocês iam ter por mentira Por causa Que o cabelo Estava dizendo que Entendeu Então é isso aí Deixa eu ligar aqui Para o Zé Carlos O Zé Carlos está lá em Calcaia É um irmão muito amado Nosso Ele Ele está com muita vontade De encontrar Uma filha que ele tem Deixa eu ver se ele atenta Estou chamando ele aqui Zé Carlos Se você estiver por aí Atenda aí Vamos transformar em chamada De vídeo Para o pessoal te ver Esses dias ele teve Mossoró Almoçou comigo Ali na churrascaria Rio Branco Ele e sua família Irmão Zé Carlos Ele tem uma filha Ele tem uma filha Irmãos Que ele não sabe onde anda Né Deixa eu ver se eu acho Que o contato dele aqui Acho que ele está ocupado agora Ele tem uma filha Que ele não sabe onde anda E ele anunciou aqui Na Pão da Vida E apareceu uma menina Uma senhora já De quarenta e poucos anos Dizendo que era filha dele E ele Ele mandou Mandou buscar ela Né Fez os exames dela Zé Carlos Meu amado Eu liguei para você Você não pôde atender Eu estou mais um pouquinho Aqui no culto Né Mas já está meio perto de terminar Mas se você quiser Faça uma chamada de vídeo Para a gente falar Sobre a sua filha Viu É bom você aparecer Zé Carlos O pessoal vai ver você Pode conhecer alguém parecido E perguntar Né Ele é louco Para encontrar a filha dele Está com muita vontade De encontrar a filha dele Isso É muito bom Eu e a pastora Anjo Uma vez A gente fez um encontro De uma família Que não se via Quarenta e seis anos Lembra disso? Sim Quarenta e seis anos A família sem se ver Os irmãos Foi uma emoção Tão forte Né Eles vieram de Eu acho que foi lá Da terra do irmão Raimundo A irmã Leda Rio Branco Acre Eu acho que foi Veio de lá E foi um encontro maravilhoso Um encontro muito abençoado Muito bem É Tem conselhos aqui Mas eu vou deixar esse conselho aqui Tem esse aqui Pastora Lê Esse aqui Esse testemunho da irmã Osvanira De Sumaré No estado de São Paulo Eita Jesus bom Povo de São Paulo Deus abençoe Ela colocou Bom dia Pai de Senhor Quero agradecer as orações Eu fiz um voto Com a casa do pai Para o serviço do meu esposo Para ele trocar de horário Eu estava orando já há quatro anos Mas Deus abençoou E mudou o ano passado O horário dele Muito obrigada pelas orações Deus é fiel com essa obra Glória a Deus Obrigado querido irmão Osvanira Deus abençoe você Seu esposo Minha amada querida Toda a sua família Eu não sei se Ellison leu esse Será? Ah deve ter lido É um testemunho da campanha Promessas de Deus Muito bem irmãos Eu quero A gente começou a falar sobre Sobre comportamento Não foi? Sobre mudança De hábito Eu quero encerrar Trazendo uma palavra Quem está falando aqui Para chutar o dedinho De quem é? É Deixa eu ver quem é Aqui É A preferida Que eu não sei quem é Diga seu nome Ela Deve ser parente Nossa Sobre Dedinho Era meu tio Lá de Porangato Goiás Ele pintou Até o último dia Ele pintava E o dedinho Teve uma história Ele hoje Já dorme em Cristo Teve uma história dele Interessante dele Eu vou até contar Para a gente Um pouquinho de humor Aqui no Codular Esse tio Dedinho Ele era um fazendeiro Lá Tinha uma Vendia matéria de construção Irmão da minha mãe E ele pintava os cabelos E quando foi um dia Ele era muito vaidoso Assim né Um dia ele estava assim Fora na calçada A minha relogioaria Era no prédio dele lá E ele estava na calçada Conversando com a menina nova E começou a chover Aquela neblininha E a chuva pegou Nos cabelos dele E ele pintava Com uma tintura Na época Eu nem me lembro Aquela tintura antiga Era muito famosa E aí a menina Olhou para ele assim Ele ficou olhando para ela A menina admirada Olhando para ele E ele achou Que a menina Estava achando ele bonito Aí ele disse O que foi minha filha Ela disse Essa garapa preta Que está correndo aí No canto da sua orelha Pronto Quando ele passou A mão era o cabelo A tintura saindo Foi uma carreira Para dentro de casa Mas a gente ria Tanto disso Ele era muito engraçado Ele gostava Muito de brincadeira Mas eu quero Eu quero falar um pouquinho Com vocês sobre A gente começou a falar Sobre libertação No começo Eu quero encerrar Antes da oração Do azeite Da oração de cura Eu quero Falar um pouquinho Sobre Os traumas Os traumas Porque se você For olhar direitinho Quantos traumas A gente não tem Será que você consegue Encontrar alguém Na vida Que não tenha Nenhum trauma Eu sou capaz De dizer que não Se você Está dizendo Hoje Deus falou Comigo Através de você E sua filha Amém Como é seu nome Bota seu nome aí Você é filha de quem? Você é da família Talvez Celedonio A bola Ela está dizendo É a bola É a filha De dedinho Bola Vanilma Nossa Como eu me lembro dela É Bolinha Linda 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 Ela Ela tem uma filha de bolinha Hoje ela é mais gorda Mas tinha uma filha de bolinha Porque ela era bem gordinha É filha dele Era um mulherão Eu sou Me lembro Nem me lembro de tu Menina E aí meus irmãos Dentro de nós Nós temos o Espírito Santo Mas precisamos entender Que quando o Espírito Santo Chega Ele vai ocupar os espaços E ele vai ocupar os espaços Das mais diversas áreas Das nossas vidas Porque você tem A sua área financeira Você tem a sua área sentimental As pessoas Você ama A sua área De um amor mais íntimo Digamos assim Do esposo Da esposa Do namorado Do noivo Você tem Os filhos Que você ama Se você tem filhos Aquele momento Que você Aquele momento Que você É Filho Ou é pai Ou é mãe Então ele chega Para ocupar isso E quando ele chega O Espírito Santo De Deus Que vem a partir Do momento Que você aceita Jesus Cristo Como Senhor E Salvador Da sua vida Quando ele chega Quando ele chega Ele chega Para Sarar as feridas Que tem naquelas Determinadas áreas Ele vai encontrar Pessoas Dizendo Ah eu tentei Abrir uma loja Eu tentei Alguém da família Alguém da família Eu tinha uma amiga Que eu queria Muito bem A ela Ela era tudo Para mim Eu contava toda A minha vida Para ela E ela saiu Da minha vida E saiu falando De mim Contando meus segredos Colocando tudo Em público Hoje É ou não é Olha o trauma Eu aconselhei Uma menina Que Lá do Paraná Eu até Não vou falar O nome dela Claro que não Mas eu tenho Autorização dela Para comentar Sobre isso Porque eu disse A ela Muitos passam Pelo que você Está passando agora A mãe dela Ligou para mim Pediu que eu falasse Com ela Porque ela estava A beira do suicídio Porque Namorava um rapaz Ficou noivo dele E ele pedia Nudes dela E ela fazia As fotos E mandava Para ele E quando O namoro acabou Ela foi Numa lanchonete Onde ele estava Com a namorada E bateu Na namorada dele Naquele momento Ela revoltada Porque ela Ela contava Com o casamento Né E ela estava Num desespero Muito grande Porque ela Já era uma mulher Na cabeça dela Porque ela era Uma mulher jovem Ela tinha 26 anos Mas ela achava Ela era O sonho de ser mãe No coração dela Estava sendo impedido Quando aquele noivado Foi rompido E uma das características E uma das características Que mais marcou Ela Uma das palavras É quando ele dizia A gente já é noiva A gente vai casar O que é que tem Eu vou ver você Nua E ela fazia E ela fazia os nudes E mandava E ele pegou Postou na internet E botou Num grupo De amigos Olha que área Para o Espírito Santo Trabalhar Uma decepção Amorosa Olha que área Para o Espírito Santo Trabalhar Uma mulher Cujo marido Agora já não Está mais do lado dela Está ao lado de outra E na cabeça dela Algumas mulheres Chegam a ficar De frente Do espelho Olha para seu corpo E na cabeça dela Esse é o corpo Que ele rejeitou Mas eu estou assim Porque eu tive Filhos dele Porque Dei amor a ele Porque Eu quero hoje Falar muito sobre isso Porque eu quero falar Sobre cura interior Sobre raiz de amargura Porque eu também Ative meus traumas Eu posso dizer que tive Não Eu não tive Eu tenho Só que hoje Eles estão curados Mas eu Eu me lembro Eu ia dizer Eu só posso dizer Tive Eu tive um carro Cadê ele? Não, não está mais na garagem Eu vendi faz tempo Foi embora Eu tive uma casa Eu mudei daquela casa Já moro noutra Nunca mais voltei nem lá Então tive Mas eu posso dizer Que tenho traumas Que Deus trabalhou Que o Espírito Santo trabalhou E que hoje Eu estou livre deles Mas eu quero falar Para pessoas Que tiveram Porque às vezes Você foi sarado De alguns Mas não de outros E se você foi sarado De uma ferida no pé E agora está com ela na mão Até tem ferida Está tendo dor Está tendo inchaço E se não for tratado Vai virar infecção E é isso Que eu quero falar hoje Sobre a cura Do Espírito Santo e Deus De Jesus Cristo Sobre os grandes traumas Das nossas vidas Sobre as grandes dores Que nós sofremos Que não adianta você Ir na farmácia Me dê esse remédio Para dor Não vai resolver Por quê? Porque é na alma E para dores na alma Só existe um remédio A presença de Deus Não existe outra forma Eu estava dizendo Para a pastora Angela Porque tem dias Que você está tão oprimido Oprimida No caso das mulheres Você está tão sufocado Por aquilo que acontece Na sua vida Por coisas que você Espera acontecer Que não aconteceram ainda Você está tão sufocado Que você não aguenta Vestir uma roupa apertada Toda te sufoca Tem ou não tem assim? Quem já passou por isso Coloque eu pastor Eu já passei por isso E você vestir uma roupa Não, isso aqui está me apertando Tira Não, isso aqui Tira Você não aguenta vestir Você quer uma roupa assim Igual essa hoje Hoje eu disse Hoje eu tenho uma camisa solta Bem solta Quero ficar bem à vontade Hoje Hoje para vir fazer Esse culto no lar Aqui eu não suportaria Uma camisa manga comprida Uma gravata E um paletom Hoje eu não suportaria Não dava para mim Vim fazer assim Olha, a Jane Silva Já colocou assim Tem dia que você É ou não é? Tem dia que você Chega na sua casa Depois de um dia Na rua De luta A vontade que você Tira a roupa E fica pelado Pelado como nasceu Totalmente à vontade Por quê? Porque você quer a liberdade Porque nós fomos feitos Para o paraíso Deus não nos fez Para viver em nenhuma prisão Deus nos deu um espírito De liberdade Um espírito que ama Imagina Adão Peladão no paraíso Eva Quando o pecado veio Quando a desobediência veio Eles tentaram cobrir Seus corpos com parreira Já estavam se oprimindo Com aquelas folhas Que eles não precisavam usar Antes Quando viviam Na inocência Que Deus colocou Em seus corações Então hoje Nessa palavra Deus está dizendo assim Liberte-se Daquilo que lhe oprime Sabe Arranque Aquilo que você Tem dentro de você Que te faz sofrer Aquilo que cancela A sua alegria Porque muitas pessoas Recebem um presente E dizem Oi Que coisa linda Muito obrigado Olha Você trouxe A ovelhinha Do jeito que eu amo Obrigado Ela está sorrindo Por fora Mas por dentro Por dentro está moída Está triste Está abatida Porque as lembranças De um passado Não conseguem sair Da sua Da sua mente Você não consegue Se livrar De coisas Que aconteceram Que te fizeram sofrer De palavras ásperas De Às vezes até Espancamento físico Sabe Palavras que te feriram Vinde de pessoas Que você ama Você não consegue Se livrar Você até tenta Mas não consegue E as palavras Que mais nos ferem São palavras Desferidas Como pedradas Pelas pessoas Que nós mais amamos Os filhos Os pais O esposo A esposa Sabe A pessoa Aquele amigo Mais íntimo Aquela amiga Mais íntima Meu Deus Como dói Como dói Eu sei Que eu estou falando Aqui para pessoas Que já passaram Pelo que eu passei De ouvir uma palavra E ficar pensando Nessa palavra Uma semana inteira Pensando naquilo ali Uma semana inteira Gestos Que fizeram Que você disse Mas Eu não esperava Isso Dessa pessoa Sinceramente Eu não esperava Eu não esperava Porque eu tenho dado O amor Eu tenho Até recebido O amor Dessa pessoa E ela reagia Agora desse jeito Contra mim Ou seja Contra mim Que só faço Bem Só desejo Bem E você Fica Porque nós Temos a sensibilidade Do Espírito Santo Nós somos Imagem e semelhança De Deus E quando você Pega aquelas Coisas Todas E começa A juntar Daqui Dali Daqui Dali Daqui Dali Deus fica olhando E está juntando Pronto Vou pegar tudo E jogar na lata De lixo do céu Está juntando Mas quando você junta Se abraça Com todas aquelas Amarguras Com todas aquelas Lembranças Que te faz sofrer E depois Bota tudo No seu lugar E vai buscar Toda vida Toda vida Que você quer sofrer Você vai buscar Mas não deixa Deus ir lá tirar E Deus Ele quer É a nossa permissão Para Arrancar de nós Tudo isso Quando nós Conseguimos superar isso Como é que eu sei Que eu superei É quando você Conta com um sorriso Aquilo que aconteceu Que na época Te fez chorar É É quando você Conta Uma história Que você chorou Muito na época Às vezes chorou Durante meses Anos Mas agora Curado pelo Espírito Santo Por Jesus Cristo Você conta E sorri Como eu vi Uma irmã Dizendo Olha Eu sofria Tanto por um homem Eu sofria Tanto por um homem Que aquele homem Me traia Aquele homem Me fazia sofrer Eu sofria demais Porque ele não me respeitava Eu estava Tão cega Por aquele amor Que quando Nós nos separamos Eu fui perceber Eu fui perceber Eu fui perceber O quanto eu era Bela De rosto De corpo E de alma E ele Feio Feito um caburé O homem Era feio Pastor Quando eu olhei Para a fotografia Eu e ele Eu disse Meu Deus É a própria Bela e a fera Hoje ela estava Rindo Mas no passado Arrancou lágrimas De sangue De sofrimento Mas ela estava curada Então estar curado É lembrar do que passou Mas brincar Sorri Passou Já era Vai passar Pastor Eu estou assim Pois vai passar Minha irmã Ela vai passar Deus vai entrar Nesse quarto Aí do teu sofrimento E vai tirar Isso daí E tu vai entrar Depois nele E dizer Aqui é que morava Aquela dor Morava Está no passado Não mora mais Porque Deus tirou Deus levou Deus afastou Está entendendo? Hoje O culto de hoje Deste sábado Dia 3 de junho Deus marcou Para falar com você Sabe na dieta Faxina? Hoje Deus está Faxinando No meu coração No coração Da pastora anjo No seu coração Hoje Deus está Faxinando No nosso coração Arrancando as mágoas Arrancando as dores Arrancando os sofrimentos Hoje Deus está Trabalhando Fazendo a limpeza A partir de hoje Você vai se sentir Mais leve Em nome de Jesus No poder do sangue Do cordeiro de Deus A partir de hoje Você vai se sentir Mais leve Para que pastor? Pastor Para que você seja feliz Meu irmão Meu irmão Para que você seja feliz Quem é que é feliz Carregando carga? Uma coisa É você carregar As pessoas Aqui Aqui Presta atenção Aqui É aqui É uma coisa E outra É carregar aqui Carregar aqui Como se carrega Um bebê É lindo É maravilhoso Se abraça Se beija Mas carregar Nas costas Tem mulher Que está carregando Um homem Que é um peso É uma cruz Ah Deus E Deus E Deus Quer tirar daqui Das costas E botar aqui Deus Às vezes Tem coisa Pastor Que Deus Muda só De lugar Deus muda só De lugar Quando Deus Tira das costas E coloca aqui Nos braços Entendeu Porque eu digo isso Porque eu já passei por isso Eu gosto muito de falar De mim Porque eu tenho 63 anos Eu já vivi coisas Eu estava agora em Natal Eu e o Joatã A missionária aparecida A pastora E minha irmã Fátima E nós fomos tomar um cafezinho Lá no Midway E nós chegamos assim Tinha seis senhorinhas Seis senhoras Seis vovozinhas Conversando assim Que vejo Foram lá tomar um café Seis conversando As coisas mais lindas Tudo da cabecinha branquinha Me deu vontade De ir lá beijar tudo Mas ele podia não entender O atrevimento do pastor Aí eu cheguei Aí eu sentei aqui Mas o Joatã Ficava me tomando um cafezinho E elas ficaram assim E o Joatã olhou para mim Aí Chico aí A vovozinha Eu falei Isso tem muita história Para contar E o Joatã caiu na gargalhada Todas elas Provavelmente Acima dos 70 80 anos Então quando você chega É uma certa época Da sua vida Você tem histórias Para contar E hoje Deus está dizendo assim Eu quero que você conte Mas conte com alegria Peraí Deus Eu vou contar com alegria As dores que eu sofri No passado O sofrimento que eu passei As lágrimas que eu chorei As amarguras Sim Deus está dizendo sim Por que? Porque eu curei as feridas Né? Eu tenho aqui Olha É nessa mão e nessa Pronto Aqui é uma cicatriz Está vendo? Olha que pastora Quando a pastora Anja estudava Na escola Das freiras Lá em Goiás Isso aqui é uma cicatriz Como está apagada Também sabe Essa cicatriz tem o que? Essa cicatriz tem mais de 40 Não Eu tenho 63 Ela tem uns 38 anos Essa cicatriz Essa cicatriz Foi eu quando peguei Um cachorro Que ia morder as crianças Um cachorro Pastor alemão Capa preta Eu entrei na frente dele A carreira pelo pescoço E ele me mordeu aqui Estraçalhou minha mão Na época Mas eu segurei aquele cachorro Na época Menino Eu fiquei doido Para matar aquele cachorro Hoje eu fico feliz Porque Deus me deu Essa experiência De defender aquelas crianças Porque aquele cachorro Poderia ter pegado Uma jugulada Uma criança daquela Ter matado Mas hoje eu me lembro Com alegria Mas no passado Eu tive raiva E outras coisas Que eu passei na vida Que eu tive raiva E que hoje não tenho Como uma pessoa Que eu já odiei Vocês conhecem O testemunho Que Deus me fez Precisar dela Três vezes Hoje eu lembro dela Com carinho Eu lembro dela Com gratidão Eu lembro de Deus Porque eu sei Que Deus transformou O ódio em amor E hoje Deus está fazendo Algo tremendo aqui Querendo transformar Preste atenção Que Deus está falando Com você Comigo Com você Com você Está falando conosco Ele está dizendo assim Eu quero transformar O ódio em amor Como? Está aqui o copo De ódio E como é que Você vai transformar Em amor? Deus está dizendo Eu vou botar um pouquinho Do meu sangue aqui Da água Do Espírito Santo Vou pegar a minha cruz E vou misturar Aí você vai beber Já não amarga mais O que era amargo Ficou doce Interessante As águas amargas De Mara Ficaram doces Quando o lenho Foi jogado dentro Deus está dizendo assim Hoje eu quero Transformar tua vida Para que você tenha O final de semana Mais feliz da tua vida Para que você Se sinta livre Liberto Solta Solto Para amar E ser amado Hoje Deus está dizendo assim Estou fazendo uma faxina No teu coração Na tua vida Estou varrendo tudo Porque Deus não joga Sujeiro debaixo do tapete Não Joga mais tudo Hoje ele está atirando Não mesmo Ele está atirando tudo Ele está mudando tudo Ele está arrancando tudo Ele está dizendo assim Me dá oportunidade De faxinar Na tua alma No teu coração Ele tem muito Para nos dar Eu estava dizendo A pastora Que eu preciso contar Para vocês Porque é uma experiência Vivida por mim Lembra da mensagem Inicial do culto lá Eu estava vendo Um vídeo na internet De uma pessoa Que saiu da minha vida E me fez sofrer muito Porque era uma pessoa Que eu amava muito Amava não Eu amo Eu amo Eu não amava não Eu amo ainda E eu estava olhando Para aquela pessoa Vou confessar Meus irmãos Vou confessar Eu disse para a pastora Eu olhei aquela pessoa Ela estava com isso aqui Tudo preto Preto Como quem tinha perdido Muitas noites De sono E aquela pessoa Falando E a expressão Dela De o rosto Era de uma tristeza Muito grande Eu via na alma Dela uma tristeza E eu sei Eu estou falando De um homem Não é mulher não É um homem Eu sei Que como eu Senti falta Desse irmão Ele sente de mim Porque nós fomos Bons amigos Nós caminhamos juntos Muitas vezes Viajamos juntos Muitas vezes E que por mim E por ele A gente nunca teria Se afastado Do outro E eu fiquei Olhando para ele Ali E naquela hora Que eu estava Olhando para ele Esse coração Do homem Quis se alegrar Em ver E imaginar Que ele estivesse Sofrendo Porque tinha saído De perto de mim Olha que egoísmo Besta Que coisa mais Tola pastora Eu tenho que dizer Isso para vocês Porque eu sei Que vocês Passam por isso Também Eu sou humano Igual vocês Mas também Sou cheio Do Espírito Santo Igual vocês Quando eu Desliguei Aquele vídeo Menino Bateu uma tristeza No meu coração Como se o Espírito Santo Tivesse saído De mim Angústia Você sabe O que é Angústia Quem foi Que já sentiu Aquela angústia Aquela Aquela angústia De um vazio Tremendo Dentro Assim De dizer Meu Deus De você achar Que ia morrer Eu confesso A vocês Que eu quero Ser o mais sincero Possível Com as minhas ovelhinhas O mais sincero Irmãos Eu no quarto Daquele hotel Me bateu Uma tristeza Olhei para minha esposa Queria chamar ela Para orar comigo Mas Deus estava dizendo Não é você e ela É eu e você Aqui Deus estava dizendo Ela não tem nada A ver com isso Ela sabe porque Ela está dormindo Porque ela está dormindo Um sonho E tendo os sonhos Do justo E você não está sendo justo E Deus Deus deixou que eu Vivesse aquela angústia Por um momento Muito longo Que eu cheguei Eu tentei deitar Tentei dormir Não consegui Voltei E me sentei Lá de novo Fui ler a Bíblia Mas eu lendo a Bíblia Deus fala comigo Tremendamente E só quando eu disse Senhor me perdoe Arranca O que ainda existe Do velho homem Dentro de mim Tire Senhor Me ajude A tua palavra diz Que se o filho Jesus Cristo O teu filho Nos libertar verdadeiramente Nós seremos livres Eu quero ser livre Dessa angústia Quando eu clamei a Deus Eu tinha passado a noite Lutando como Jacó No vale de Jaboque Lutando com Deus Querem insistir Em ser o velho homem E Deus dizendo Não Eu vou te abençoar A alva está chegando Você sabe o que era Que o anjo estava dizendo Para Jacó Me deixa embora Que a alva está chegando Ele está dizendo Teu tempo está acabando Está acabando E naquela hora Quando eu faço Esse clamor a Deus Foi que eu senti um alívio Um alívio muito grande Eu senti um alívio na alma Uma paz Uma paz tão grande Naquela hora Eu disse Meu Deus Aquilo foi tirado De dentro de mim Eu me deitei E adormeci E a minha esposa Viu quando eu deitei Na cama E disse Amor Agora que você está deitando Eu disse Agora O que você estava fazendo Eu estava com Deus Eu estava com Deus Deus marcou Encontro comigo Ali Hoje Deus marcou Encontro com você Aqui Neste culto Para dizer a você Por que sofres tanto Por que insistes Tantos em sofrer Por que que tu não olhas Para o que eu faço E fica olhando Para o que tu mesmo faz Alá Sula Decanta Por que tu fica olhando Para o que tu faz Para o que tu cria Tu cria toda essa Essa prisão Essa masmorra Tu cria esta gaiola E fica como um pássaro Preso Com as asas batendo Querendo voar E não sai da gaiola Eu vou lá Abro a porta E tu não quer sair Hoje Deus está dizendo assim Liberte-se A porta está aberta Deixa ir embora Tudo que te faz sofrer Hoje Deus está falando Ao teu coração Dizendo assim Este encontro É um encontro De libertação Este culto no lado Este sábado É um culto no lado De libertação Para a tua vida Você vai ouvir Essa mensagem Em outros horários Em outros dias Mas é de libertação Para a tua vida Deus marcou Encontro com você Aqui no canal Hoje para dizer a você Deixa eu te libertar Porque tu pode até Ficar preso aí No ódio No desejo De vingança Tu pode até Ficar preso aí Nessas qualidades Que não tem nada A ver comigo Agora eu não Ficarei com você não Para mim Ficar com você Você tem que aceitar Eu entrar E limpar a casa Deixa eu entrar E limpar a casa O teu coração A tua vida Para você ter paz Você sabe Como é que tem Algumas pessoas Que estão agora Porque Deus Está me mostrando Pastora Pastora Tem gente agora Que está assim Entendendo a mensagem O coração Está chorando Dizendo a verdade Deus O coração Está chorando Mas está fechado Pastora Está fechado E Deus Está dizendo Abra a porta Do coração Agora E sabe o que Deus está mandando Eu fazer agora Ele está falando Aqui comigo Dizendo assim Ore Para que a porta Seja aberta Que porta A porta da alma A porta do coração Para que eu realmente Entre E limpe Tudo aí E eu vou orar Com a pastora Ângela E Deus Vai fazer a limpeza Chegou a hora Da limpeza Irmãos Você sabe Aquela hora Que você Liga o aspirador Chegou a hora De ligar O aspirador Espiritual Chegou a hora De você dizer Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Entra na minha vida Cura Cura minhas feridas Você sabe Como é que o diabo Te chama Desamparado Desamparada Por que pastor Porque ele quer Que você se sinta assim Ele quer que você Se sinta ninguém Ele quer que você Se sinta Nada O inimigo Quer que você Se sinta Nada Está vendo Davi Aqui Você tem que ser Como uma criança Como Davi Aqui Jesus Cristo Disse Aquele que não Se fizer Como uma criança Não herdará O reino dos céus Esse é Davi O filho Pastora Batei no seu colo Está cheirosinho Está cheirosinho Davi Senta aí Meu filho vai orar Com o vovô Ele não quer que chame ele Só de Davi Não viu Ele quer que chame ele Pastor Davi Gabriel É sim Glória a Deus Ele fala Davi Ele fala Não Davi Não Pastor Davi Gabriel Nós vamos orar agora E que bom que ele chegou aqui agora É de Deus Nós vamos pedir a Deus Para sermos igual criança E tem mais Não vamos orar de olho fechado Vamos orar de olho aberto Sabe para quê? Para ver sair as coisas Que Deus está tirando E ter forte Senhor nosso Deus E nosso Pai Essa oração É uma conversa Essa oração Deus É uma autorização Nós estamos Nesta oração Dando legalidade Para o Senhor Entrar em nossos corações E tirar tudo Deus Tudo que não Te pertence Pai querido Tudo que não faz Parte do teu reino Que não faz parte Dos teus planos Dos teus projetos Para a nossa vida Limpa agora Pai Pode tirar Mesmo que vá doer Deus Tira Mesmo Deus Que a gente sinta Aquele vazio Porque a gente sente falta Até do que é ruim Deus Mas Pai Eu te peço No nome de Jesus Que o Senhor Tire agora De dentro de nós Todo trauma Todo medo Todo desejo De vingança Todo rancor Todo ódio Limpa tudo Limpa tudo Pai Hoje Uma faxina Está sendo feita No nosso coração Na nossa alma E nós queremos Ser livres E tomamos posse Deus Da tua palavra Que diz Se o Filho de Deus Nos libertar Verdadeiramente Sereis livres E Deus Teu Filho Jesus Está nos libertando Pode arrancar tudo Pai Arranca tudo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Aí Davi Diga Como é seu nome? Gabi Gabriel Não, mas aí você disse Como é que você quer que chame você? Pastor Gabi Gabi Gabriel Pastor Gabi Gabriel Ele agora inventou esse negócio Agora terminou? É Agora terminou Qual ovelhinha mais bonita? Ele esquece aqui Ele gosta de ovelhinha Hoje ele já chegou aqui O recarrado com ovelhinha Olha como ela é fofinha Deixa ela dar um beijo em você Deixa ela dar um beijo Pô em cima ali Olha Davi como ela é linda Né? Olá Olá Essa ovelhinha Essa ovelhinha parece com sua mãe Com a Isla É bonita igual ela, né? E essa aqui parece com seu pai Cala de leão Essa ovelhinha tem uma cara de leão Seu pai é brabo? Não É nada, né? Seu pai é doce, né? Meu pai Meu pai é legal Meu pai é legal É, amém Papai deve estar te assistindo Beijão Muito bem, amados, queridos Deus abençoe sua vida Que culto lindo hoje É, eu estou leve Muito leve aqui Me sentindo muito à vontade Para a glória de Deus Que bom as nossas ovelhinhas Beijo Fica na paz, né? Deus abençoe Nós queremos agradecer, amados Pela sua companhia aqui Agradecer Olha Davi Vai subir na oito aí Olha Davi, ela é glandona Tá em cima da pequenininha Davi, não pode Diga Sai, não pode não Isso é pesada É, faz demais Cuidado Ei Davi, você está pensando que eu quero bem a você Queridos, que a graça de Deus, nosso pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito Seja com você, com a sua família Hoje e sempre, amanhã, é culto de Santa Ceia, viu? Venha cear conosco Prepare a Santa Ceia na sua casa Para cear conosco E quer saber de uma coisa? Pense sempre E coloque no seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Pastor Vamos agradecer aqui a querida irmã Marilene dos Santos dos Estados Unidos Prazer no dia Amados pastores, segue meu dízimo Obrigado pela palavra Marilene, Deus te abençoe poderosamente Querida irmã Floripa Carvalho, lá de Londres O que é que ela está dizendo aqui, pastora? Cadê, pastor? Aqui, ó Pai, Senhor, pastores Esse é o dízimo com amor pra casa do pai Obrigado pelas orações Os meus filhos tiveram um grande livramento outra vez esta semana Obrigado, meu Deus Amo você e da Pão da Vida Deus abençoe esse ministério Amém, querida Floripa Querida Olga Coelho Deus abençoe poderosamente Não esqueçam Amanhã, culto de Santa Ceia na Pão da Vida Venha cear conosco Não deixe de cear não Lembre-se da palavra de Romanos 8, 38 e 39 Nada nos separa do amor de Deus E o amor de Deus está no sangue de Jesus Beijo Beijo Abraço cheio do Espírito Santo Deus abençoe Bora fazer coraçãozinho com os irmãos Que coraçãozinho mais bonitinho Deus abençoe, irmão Deus abençoe, queridos Fica na paz do Senhor Jesus Deus abençoe Muito obrigado Agora aí, Thelma Suzana Deus abençoe Jesus e Alírio nas nossas vidas É sim Alô, Terezinha Santiago Terezinha Sique, lá na Suíça Deus abençoe Givanildo, L&D, de todos vocês Muito obrigado por ter estado conosco Deus abençoe Que culto lindo Estou me sentindo leve e solto Voando nas asas do Espírito Santo Obrigado, queridos Hoje, às 18 horas Tem uma palavra poderosa de Deus para a sua vida